Boa noite, boa noite pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso workshop, desejo as boas-vindas aí, gratidão pela participação de vocês aí, vai ser uma noite muito especial aí, e nós estamos aqui com mais um workshop aqui pelo Instituto de Pós-Especialização, ao final desse workshop, provavelmente amanhã, esse evento já vai estar lá no YouTube, lá no nosso canal do Pós-Especialização, estamos aqui então hoje, né, com a presença do professor Rafael Cordeiro, vou fazer a apresentação aqui, então, um tema muito importante, né, a respeito de aterros sobre os solos moles, projeto e execução, vamos aqui conversar a respeito de situações práticas, casos práticos, com experiência do professor professor Rafael Cordeiro, o nosso palestrante, ele é, a formação dele é engenheiro civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, mestre em geotecnia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, administrador de empresa pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, é diretor da empresa RAF Engenharia e Geotecnia, atua diretamente com o desenvolvimento de projetos de estabilização em taludes e encostas, projetos com a tensões, como cortina tirantada, solo grepeado, muros e arrimo, muro de solo reforçado, escavação de subsolo, aterros sobre os solos moles, projetos e fundações, estudos geológicos e geotécnicos e, no mercado, presta serviço em consultoria geotécnica através da sua empresa, foi coordenador também do departamento de guinia pela empresa ProSul, projeto de supervisão e treinamento de Florianópolis e é nosso coordenador da pós-engenharia geotécnica aqui pelo Instituto de Pós-Especialização, professor Rafael Cordeiro, boa noite, seja bem-vindo, você está me escutando aí, já abriu a câmera aí, beleza. Estamos a postos aqui. Fique com a vontade, pode subir a tua tela aí, agora é contigo aí, tá bom? Pessoal, só para organizar o seguinte, como é um workshop, como é que a gente vai organizar, a gente vai fazer a apresentação aqui, né, o professor e ao final, professor, a gente deixa um tempo ali de uns 15 minutos, para bater papo, conversar, fazer uma pergunta ali, tá bom? E aí como é que vai funcionar? A gente pode, vocês podem abrir microfone, câmera e perguntar diretamente, quem não puder, não tiver condição, se quiser escrever no chat ali, deixa que eu leio e o professor responde, tá bom? Fica à vontade, aí, Rafael. Tá bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. O professor Giovanni já me apresentou para vocês, né? Então, o intuito aqui hoje é passar um pouco para vocês da minha experiência, né, com aterro sobre solos moles, né, é um bate-papo, passar para vocês aí uma rotina de projeto, né, casos de obra, situações de obra, né, para que quem já trabalha ou quem tem algum interesse, né, nessa área, possa saber, né, como é que funciona o projeto, como é que funciona uma rotina, essa rotina do projeto, a rotina de obra, né, e isso também vai ser parte aí das nossas aulas aí, né, obras de solos moles, pelo Ivois, a aula vai ser ministrada aí ano que vem, né, então vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só me confirme se... Vocês estão vendo a minha tela, estão vendo a apresentação aí? Subiu, tá subindo aqui, carregando. Apareceu aí para vocês a tela cheia? Sim, tela cheia, tudo ok. Então, nós vamos lá. Então, nosso workshop aí, né, aterro sobre solos moles, né, Então, projeto, exibição e os casos práticos da BR-470 aqui em Santa Catarina, né. Então, só para contextualizar vocês, eu trabalhei muitos anos na empresa ProSul, né, Consumo Projeto de Supervisão e coordenava o Departamento de Geotecnia e, nessa época, eu atuei tanto no projeto de duplicação da BR-470 aqui em Santa Catarina, que ela começa aqui no litoral, né, em Navegantes, e essa rodovia, ela termina lá no Rio... Ela passa pelo Planalto ali e termina lá no Rio Grande do Sul. Mas o trecho de solo mole é um trecho que começa aqui no litoral, em Navegantes, né, e vai até o início, próximo de Blumenau, um pouco antes, né, em Gaspar, né, quilômetro 45. Então, quilômetro zero é aqui no litoral e o quilômetro 45 é onde termina o solo mole. Olha, a gente chama aqui de dividir o projeto de duplicação, na época, né, em lotes 1, lotes 2, lotes 3, né, lotes 4 e o lote 1 e 2 são os lotes de só um mole, né. Eu vou falar especificamente para vocês aqui do lote 2, que foi até onde eu desenvolvi o meu mestrado, né. Eu atuei no projeto, atuei na supervisão na época e hoje, né, ganho com a Ravo, né, que é da empresa da Cal, eu sou o diretor aqui, o proprietário da empresa. Estou prestando consultoria novamente agora, não pelo lado da projetista, mas pelo lado do consórcio construtor, né, fazendo análise da liberação de sobrecargas, sobrecargas dos aterros sub-solos-móveis, tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, a rodovia, a BR-470, né, como eu já falei, ela começa em navegantes, que é o quilômetro zero, e vai até a cidade, e o trecho de solo mole, né, começa no quilômetro zero, navegantes, vai até o quilômetro 45, né, e nesse trecho, né, estou vendo aí o Luiz Panato aí, que trabalha lá no consórcio construtor, também está presente aí na palestra, então a gente, esse trecho aí, ele começa no quilômetro zero, vai até o quilômetro 45, que é onde a gente, onde finaliza o trecho de solo mole, e claro que não são 45 quilômetros aí de solo mole, né, desses 45 quilômetros, a gente tem intercalações aí com as encostas, tá, então, alguém levantou a mão aqui, é, acho que alguém está falando de trabalho na ProSul aqui, eu não vi, é, João Cabral, beleza, João, então, assim, ó, esses, os sedimentos que a gente tem aqui, são sedimentos de origem marinha, né, do maternário, né, eles são compostos aí por intercalações, né, a gente tem intercalações aí de turfo, camadas de turfa, de argila cinza mole, aí essas argilas aí, com presença de matéria orgânica, às vezes está muito decomposta, às vezes pouco decomposta, e intercalado aí com camadas ou lentes de areia, né, então, aí, um perfil, um perfil esquemático, né, característico aí da, 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 da BR 470, né, a gente tem uma camada aí, é, variegada, o sítio de argiloso, né, o que a gente encontrou na época, né, mas isso aí, essa camada aí, ela não é um sedimento, essa é uma camada aí lateral, a rodovia, que já era a Berma, 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 era uma Berma antiga, né, da própria, da própria, do próprio primeiro, a execução da primeira obra, que é de 1979, né, a primeira, a execução da primeira rodovia, e aí, é, é, esse, essas camadas aí, né, essas camadas, elas são, ah, seguidas aí de, é, essa, essa camada de, 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 de silt, né, que é a antiga Berma, ela, né, seguida aí do solo do sedimento, né, são as camadas de lufa, de argila cinza clara, como eu falei, argila cinza escura, camadas de areia, né, e temos intercalações aí, aí temos solos moles aí de 17, 15, 10 metros de espessura, chega a 20 metros, depende do ponto, depende do local, até a gente encontrar no final o solo residual, atual, atravessa a camada de loja de sedimento e vai pro solo residual, tá, é, então vamos lá, então, contextualizem vocês, então, vou passar um pouco do, dessa, dessa rotina de projeto, né, é, e essa rotina de projeto, só tô com um problema, hein, pessoal, aqui, então, iniciaram uma obra agora aqui do lado do escritório aqui, então, não sei se vocês estão ouvindo barulho aí, é, não, não, não tem, tá, tá atrapalhando aqui, começando a furar uma parede aqui, é, então, vamos lá, é, na fase de projeto, né, que eu vou apresentar pra vocês aqui, é, um trecho específico, né, deve ter o trecho do meu mestrado, né, no quilômetro 30 mais 460, que é a cabeceira do Ribeirão Arraial, então, tudo que eu vou falar aqui é ligado ao projeto, mas, em específico, é esse ponto de estudo, né, da época, né, e aonde a gente foi, aí foram feitas todas as análises de recalque, de estabilidade, é, e também a instrumentação, né, então, vamos passar aqui pra vocês bem detalhado. Então, normas de referência, né, então, vamos assim, vocês vão começar a fazer um projeto, vamos começar a projetar aí, receber uma demanda, né, projetar um aterço de solo móvel. Então, que normas que a gente tem que seguir? Até junho desse ano, a gente tinha a PRO 381-98, né, que é a norma de solos moles feitas na época pelo DNR, né, na época do Departamento Nacional de Estudados e Rodagem. Junho desse ano, somente agora, né, a gente teve a atualização da norma, né, e aí ela passou, né, a PRO 381-2022, né, agora do DENIT, né, ela tá um pouco mais completa, ela tem até um, uma outra, um anexo, um anexo, né, que fala da parte de geossintéticos ainda, de geotêpticos, né, geogrelhas e tal, que é a 382, se não me engano, tá, mas a norma específica para o projeto é essa, a partir de agora, quem for projetar vai ter que usar a norma 381-2022, né, tá? Observações da norma, né, das duas normas, para quem vai começar a projetar e para quem vai entender o que é um, fazer a programação de investigações geotécnicas, saber o que é o que, primeira coisa, a norma, ela subdivide os aterros em classes 1, 2 e 3, né, classe 1, são os aterros junto às estruturas rígidas, né, normalmente, a ponto, aterros de cabeceira, né, de pontos, de adultos, né, e até estrutura, aterros próximos às estruturas mais sensíveis, como oleodutos, bueiros, né, bueiros apoiados sobre fundações profundas, no caso, né, bueiros convencionais, não, né, não teria problema. Por exemplo, o aterro classe 2, eles são os aterros que não estão próximos às estruturas rígidas, mas eles são maiores que 3 metros, né, e os aterros classe 3, que são aterros baixos, com alturas menores que 3 metros, eles estão afastados de estruturas sensíveis, né, então, no nosso, no caso da BR-470, exceto os aterros de encontro, de viaduto, né, que eram os classe 1, o restante, todos eles eram classe 3, o grade, né, a cota de topo do aterro não era tão alta, variava 2, 2,5, 1,80, tá, e mesmo assim, dado o perfil que a gente tem lá de solos moles, os recalques que a gente vê, né, da rodovia existente, da década de 1979, 80, 80, são recalques muito grandes, né, recalques de 50, 70, 80, chegar a 1 metro, a gente, olhando de longe, a gente chega, a ondulação da pista, da pista, ela chega a esconder um carro que vem no sentido contrário, né, e aí agora, no projeto de duplicação, né, e nas obras aí, tentou-se ao máximo, né, reduzir esses recalques, né, que também já foram tentados, na época tentou-se reduzir esses recalques lá, né, mas os recursos também não eram, não tínhamos tantos recursos quanto hoje, mas basicamente as técnicas construtivas, o dimensionamento, tudo ele é o mesmo, né, da época, e o que se tentou foi reduzir ao máximo aí, né, os recalques de longo prazo. Então, vamos lá. Outra coisa da norma agora de 2022, ela fala em estado limite de serviço, estado limite último, então, a gente pode considerar que serviço seriam os recalques, né, e estado limite último, trabalhar com a estrutura, colapso do aterro, né. Vamos lá, fase de projeto, fase de projeto, como é que a gente começa a fazer, né, então, o projeto, ele foi desenvolvido, né, na época, seguindo a PRO 38198, então, a gente seguiu a divisão de, a programação de investigações geotécnicas, todo o projeto, ele começa com uma programação de investigações geotécnicas, né, ou seja, as sondagens, para a gente saber o que que a gente tem naquele perfil, o que que a gente vai encontrar lá, né, quais as camadas de solo mole, espessuras, se tem intercalação ou não, né, e aí a gente começa seguindo o mínimo que a norma preconiza, né, a norma, ela preconiza o mínimo, mas você, como projetista, vai determinar qual é aí o nível de informação que tu quer, e tu vai determinar se vai fazer investigações além do que a norma prevê ou não, mas aí, né, cabe o tamanho, como a gente fala, o tamanho do cobertor, né, depende de quem é a empresa que vai projetar, né, a empresa que vai projetar, ela quer otimizar, ela quer sair fazendo investigação geotécnica a cada 50 metros, senão o custo dela do projeto vai lá em cima, ela não vai ter lucro no projeto, né, então, assim, como é que a gente começa o projeto? Fazendo as investigações geotécnicas. Vamos seguir a norma? Vamos seguir a norma. Então, o que que a norma prevê? Primeiro, investigações preliminares, aí com o SPT, uma sondagem barata, né, pelo mundo, é de comum conhecimento, eu botei ali DPL, né, botei ali o DPL, o DPL é uma sondagem aí, que é balizada pela norma alemã, né, então, mas a norma DNR não prevê, não contém o DPL. Depois que a gente fez os ensaios SPT, que a gente sabe quem são os ensaios baratos, e a gente consegue determinar o perfil estratigráfico, só o perfil estratigráfico do terreno, para solo mole. O SPT, ele é muito grosseiro para solo mole, mas ele já pode dar uma ideia, né, aí a gente parte para os ensaios mais potentes, né, que aí a gente pode otimizar esses ensaios, que são mais caros. São investigações de campo ainda, né, vamos trabalhar com o CPT-1, não sei se todo mundo conhece, né, é o próprio CPT, que se usa para fundações, só que ele tem a pedra porosa na ponta, né, que é, ela faz referência ao U, né, a sigla U do CPT-1, né, mede a poropressão, né, os excessos de poropressão. Ensaio de valeteste, que é o ensaio de palheta, né, para medir a ressurreição não treinada da argila mole, isso falando em ensaios de campo. E aí, o ensaio CPT-1 vai me balizar os pontos de coleta de amostras indeformadas, para fazer ensaio de adensamento, ensaio triaxial, tá. Feito isso, a campanha de campo, a gente parte para as investigações de laboratório, que daí são os ensaios de caracterização, que a gente coletou, né, com as amostras do CPT, a gente pode fazer teor de umidade, LL, LP, e aí fazer, usar as correlações que tem na literatura, né, teor de umidade natural, né, e aí, com as amostras indeformadas, fazer adensamento, ensaio triaxial U ou CU, né, É, vamos lá. Deu aqui. Ó, isso aí foi o ponto de estudo, né, da época aí que estudei bem no mestrado, então, isso aí é a cabeceira do Ribeirão Arraial, o ponto de estudo foi ali o quilômetro 30 mais 460, aí a gente tem uma planta, né, se você, acho que todo mundo consegue entender, eu vou dar uma explicação rápida aqui, essa parte laranja, né, é o offset, são os taludes de aterro, ou seja, do lado de cima da figura temos a pista existente, do lado de baixo, onde é escrito ponte, temos a duplicação, né, e aí as linhasinhas, a laranja, elas formam ali os taludes de aterro, então, a gente vê que no meio, entre as duas pistas, tem um canteiro, né, e do lado, debaixo da figura aqui, a gente vê a saia do talude de aterro. E aí o ponto de estudo foi o quilômetro 30 mais 460, e a ilha de investigação, que a gente trabalha no formato de ilha, como eu falei ali atrás, né, ilha de investigação é um conjunto de pontos, né, é uma região, no caso, que a gente faz várias investigações geotécnicas próximas para poder correlacionar, faz o SPT, faz o CPTU, o Vaneteste, as coletas indeformadas, né, e aí, por isso que a gente chama de ilha, né, a norma até fala, acho que a nova norma fala até no sistema ilhas, tá? Então, essa é uma plantinha esquemática, ó, então, tá aí o pessoal fazendo o ensaio SPT, tá lá o tripé, né, lá fazendo o ensaio SPT, não vou demorar muito, mas tem que o pessoal conhece bastante aí, eu acho, né, aqui, a execução do ensaio SPTU, não, não é uma foto de lá, tá, mas aqui é só para ilustrar, o ensaio SPTU, como é que ele é? Ele é uma ponteira, que ela desce vertical, com velocidade de 2 cm por segundo, e ela vai medindo aí resistência de ponta, atento lateral, e medindo os excessos de poropressão gerados pela cravação, é um ensaio bem controlado, né, não sofre interferência, o SPT aqui, ó, tá lá, o, né, o operador tá lá e tá levantando o martelo, né, só alguém já falou aqui, piazofone e CPTU é a mesma coisa, tá? Alguém já perguntou aqui, se eu puder responder, eu já respondo aqui na hora. Isso é só a nomenclatura, piazofone e CPTU, mesmo ensaio, tá? Então tá lá, o operador tá lá, ele tá, né, sem controle agora, tem que seguir as normas do SPT, né, o peso de 65, os quilos, caindo na manuflação de 70, e às vezes ele não levanta o martelo naquela altura toda que pede a norma, né, e aqui já no CPTU não, no CPTU a maquininha vai cravando e é controlado, e normalmente são engenheiros que estão operando aí o equipamento, e eles vão vendo as leituras do equipamento, do que a ponteira vai mostrando, vai vendo no computadorzinho ali no carrinho, tá? Com isso, esse ensaio CPTU, ele é muito potente, então assim, ó, o ensaio SPT, ele, como é que é feito? Tu bate 15 centímetros, anota o número de golpes, mais 15, anota o número de golpes, mais 15, e usa o número, os últimos 30, né, o segundo mais terceiro. Já aqui no, 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 e aí os próximos 55 centímetros, é feita uma lavagem, e aí tu classifica o material com retorno na bica, né, aquilo, o material volta na bica, né, na peneira, e o cara vai classificando e considera o mesmo material. Então, se tem uma lente de areia de 10 centímetros, 5 centímetros, ele não vai saber dizer, né, naqueles 55 centímetros. Já o ensaio CPTU, não, o ensaio CPTU, ele consegue mapear a cada 2 centímetros, então ele vai medindo os excessos de poropressão, e a resistência de ponta, o atleto lateral, e o que que ele faz? Ele vai lá e identifica se tem lentes, camadas lentes, né, por conta dessa precisão dele. Desse ensaio CPTU, a gente faz várias interpretações, aí tu consegue, com as teorias, né, as interpretações já consagradas na literatura, tu consegue tirar a pressão de pré-adensamento, né, tá, aí, diretamente, a resistência de ponta, atrito lateral, prazaresto consegue tirar ângulo de atrito, consegue se classificar o solo, né, consegue tirar peso específico, e por aí vai, né. Vamos lá. Ó, aqui o boletim já é tratado, né, um boletim que sai lá do, sai do ensaio CPTU, mas esse não é o que sai de lá, isso aí já é tratado, isso é um tratamento que eu dei, né, resistência de ponta, e daqui à esquerda tem resistência de ponta, né, então a gente vê ali, ó, isso, lentes são camadas muito finas aí, tá, são camadinhas pequenininhas. Então, assim, a gente tem aqui resistência de ponta, né, no primeiro gráfico, e aí percebe-se uma camada com elevada resistência aqui, que vai a 200 KPA, vai até mais, né, mas é que o corpo, 200, não, 2 mil, né, KPA, e aí depois ela decresce, então demonstra o quê? Que aqui nesse 500 KPA, aqui a gente tem de 2 até 9,5, quase 10 metros de profundidade, nós temos uma camada poli, e aí a gente vê aqui que o, a, o excesso, a direita, o gráfico U0 e U2, né, U2 é o excesso de poropressão, U0 é a pressão hidrostática, que é essa linhazinha ciano aqui, então a gente vê o seguinte, a hidrostática, ela é calculada, calculada normal, né, é, deu uma gada água ao longo da profundidade, e a poropressão, o excesso de poropressão é dado pelo equipamento, né, e aí ela vai gerando esse gráfico acima da, da linha hidrostática, os excessos, quando eu pego uma camada mais arenosa, uma lente de areia, o excesso de poropressão, ele se dissipa, ele vem, ele chega até a ficar negativo aqui, né, ele deveria ficar a zero, né, mas aí é, às vezes, o problema da, da, da pedra porosa, tal, é questão mais do ensaio, mas a gente sabe que aqui, é, aumentou ponta, ó, 10 vezes de profundidade, aumentou a resistência de ponta, caiu poropressão, a gente percebe uma camada arenosa, depois voltou, ó, caiu a ponta de novo, aumentou a poropressão, a direita aqui, né, de 10 a, de 10 a 12, de 11 a 12, e assim vai, tá, aí, ali, depois, a direita já é a interpretação do ensaio, né, para a gente começar a calcular aí o, 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 tratar os dados e fazer o perfil, né, o perfil estratigráfico do terreno, é, que aí a gente pode obter a classificação do solo, né, estratigrafia pelo SPT, e correlaciona com o que sai aqui do CPTU, que aí a gente cria um, existe interpretações, né, do Robertson, é, 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 o método do ICRW, né, e aí, com isso, a gente, é, chega lá, ele tem uma tabelinha, um ápaco, né, e aí, por planeio do calcula, vai chegar lá, é, vai dar areia, silt, misturas de silt, solos sensíveis, e assim vai, tá, é, bom, fizemos o CPTU, né, é, eu não falei ali, mas eu vou entrar nesse método, porque aqui um workshop não é um, né, não vai dar tempo de falar tudo, mas aí, além do CPTU, a gente faz os ensaios de participação, né, é, então, assim, feito o CPTU, o que que a gente começa a fazer, né, já começa a definir os pontos para o ensaio de palheta, né, aquela palhetinha, o ensaio de valenteste, né, crava uma haste, uma palheta, ela gira a palheta, e com isso, né, ou com base no torque, a rotação, é calculado a resistência não drenada, o SU da argila mole, né, é, nesse caso aqui, fizemos uma palheta 3D de profundidade, né, aí temos a resistência amolgada, que é a, 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 a linhazinha magenta, e a linha azul marinho ali, a, a resistência de pico, né, é, natural, tá, a, e aí, esse efeito, esse ensaio de palheta, ele é balizado pelo ensaio CPTU, né, ou seja, a gente tem que fazer esse ensaio não muito próximo de uma, de uma lente de areia, de uma camada drenante, porque senão o ensaio vai ser detupado, tem que ser feito, por isso que é bom o CPTU, que ele mateia exatamente as inspeções de argila mole, e tu pede para o, para o, a empresa fazer a, o ensaio exatamente naquela camada mole, para pegar uma camada, é, argilosa, né, que dê a resistência não drenada característica mesmo da argila mole, e não dê um ensaio errado, né. É, feito isso, partimos, né, com base no CPTU, partimos para as corretas de amostras indeformadas, e aí vamos fazer o ensaio de laboratório, o primeiro ensaio aí a gente fazer, o ensaio de adensamento, para a gente obter o quê? Os parâmetros de compressibilidade, é, o CC, conhecido de compressibilidade, o CR, né, conhecido de recompressão, né, é, aqui o ensaio, né, de adensamento, não, é, né, ele não foi levado, foi levado até no máximo aqui a 800 kPa, então, lá desse ponto, do quilômetro 30 mais 460, e aí com isso a gente obtém os ensaios, né, os parâmetros de compressibilidade. Aí agora, temos que fazer o quê? Mais um ensaio ainda, que a norma prevê, um ensaio triaxial, esse aí a gente vê, assim como adensamento, a gente vê bastante na graduação, né, nesse caso aqui o triaxial é o ensaio UU, a envoltória é uma reta, né, ela passa aqui, ó, quase no 20k, na tensão 620kPa, deveríamos ter mais três corpos de prova, mais dois corpos de prova aqui, ou quatro, mas por problemas na época de contratação, técnicos da empresa, não houve possibilidade, até problemas de coleta, não houve possibilidade, e aí utilizou-se aí o próprio ensaio, um ensaio com um único corpo de prova só, era o que a gente tinha na época, né, e aí foi se correlacionando o triaxial com o resultado do palheta de campo, então, temos um S.U. de laboratório e um S.U. de campo. Feito isso, tá, isso aí já é uma figurinha tratada, né, feito isso, a gente começa a montar o quê? O perfil geotécnico preliminar. O que é o perfil geotécnico? É ali, ó, tem isso, né, tem a tua acessão transversal do teu aterro, o que vai ser feito, né, na época a gente já tinha esse, as soluções geotécnicas aqui, né, então, e aí eu vou ter para ilustrar aqui, né, as alturas de aterro, então a gente monta com base no SPT, no CPT-1, no Vanetest, o teu perfil estratigráfico, né, então aqui à esquerda, não dá parecido muito, mas aqui à esquerda, pretinho é o, primeira figura é o SPT, é, isso aí, Felipe, os, é, os triaxiais, todos eles em amostra indeformada, tanto o triaxial quanto o adensamento, tá? Então, aqui, ó, a direita, a primeira, a esquerda, o SPT, à direita, o, aquele, a resistência de ponta por opressão do CPT-1, aqui mais à direita, daí já a interpretação, né, do ensaio CPT-1 para perfil geotécnico preliminar. Deixa eu só, é, vou carregar meu notebook aqui, peraí que tá, dá um pouquinho. É, então, a gente montando aí o perfil geotécnico preliminar, né, você vê aqui, ó, a, não dá pra, não consegue ver muito aqui, mas a primeira camada é aquele silt, né, que eu falei, aquela antiga berma, né, que tinha no primeiro projeto. Depois vinha as camadas de argila, e a gente consegue ver exatamente no cinzinho aqui, ó, o meu, a minha resistência de ponta, aquela que eu mostrei anteriormente aqui, ó, né, esses dois gráficos aqui, ó, o pretinho e o azulzinho, tá, é, aqui, tá, então, ó, baixa a resistência de ponta, começa a me dar excesso de poropressão aqui, ó, à direita aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. Depois aumenta a ponta da camadinha amarela, que é a camada de areia, né, e aí aumentou a resistência de ponta, a poropressão caiu, né, o excesso de poropressão, né, voltou pra hidrostática, né, depois entrei na camadinha cinza de novo, aumentou a poropressão. Então, por que que aumenta a poropressão? Porque a camada de argila mole, uma camada com baixa permeabilidade, então, quando o cone penetra, que ele vai pressionando a argila mole, a água tende a sair, é o mesmo processo que quando tu colocas um, executa um aterro em cima de uma camada de argila mole, a água tende a sair, e aí, como a argila mole tem permeabilidade baixa, ela gera um excesso de poropressão, que até se dissipar, ele demora, né, e no caso de solos arenosos, o excesso de poropressão se dissipa rapidamente. Então, a gente vê bem aqui, o que é amarelinho aqui são as camadas de areia, a camada, uma lentezinha aqui, pequenininha, de 50 centímetros, aqui tem uma camada maior, né, e a gente vê o perfil geotécnico preliminar. Beleza, montei, ó, então já sei, né, isso valendo para um projeto, né, também. Estou lá, fiz as minhas investigações geotécnicas, comecei a montar meu perfil, fazer, pegar as sondagens, botar lado a lado e pegar, não só de um ponto, mas fazer um perfil contínuo, né, isso aqui eu estou mostrando, é de um ponto, mas a gente faz ao longo de um segmento, né, ou divida em vários segmentos, cada segmento vai ter um perfil um pouco diferente, porque o sol é heterogêneo. Montei o perfil geotécnico preliminar, né, vou agora aqui para o meu perfil, tá bom, aqui tem o perfil geotécnico longitudinal, isso que eu estava falando aqui para vocês, ó, então, aquilo era um ponto, tá aqui onde está o meu mouse aqui, onde está a setinha vermelha aqui, ó, tá, ó lá, era um ponto, a gente, ó, beleza, tem uma camada de areia, tal, 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 aí a gente vai lá e faz o sentido longitudinal, a gente vê que essa camada não é contínua, ela aparecia somente, ela aparecia somente desse lado do viaduto, então era uma lente, já nas demais sondagens ela não aparecia, então a gente só tinha, ó, era uma lente de areia aqui, ó, uma lente de areia, né, isso aqui é o perfil geotécnico, tá, é preliminar no sentido longitudinal, tá, agora eu tenho o meu perfil geotécnico final, vocês não estão vendo aí, porque a figura é muito grande, aí no slide ela fica pequenininha aqui, então, o que é isso aqui, o perfil geotécnico final? Vocês têm uma coisa que é a estratigrafia, perfil estratigráfico, ou seja, camadas, número de golpes SPT, tal, mas parâmetros de compressibilidade, quem é a tua camada de argila, se ela é uma argila normalmente adensada, se ela é uma argila pré-adensada, né, se o parâmetro de compressibilidade dela é 1, é A, ou é B, ou é C, isso é no perfil geotécnico final, é onde tu vai dar a cara para o teu modelo, ou seja, vou atribuir parâmetros para minhas camadas agora, então eu tenho aqui agora no perfil geotécnico final, eu tenho já aqui, de novo, resistência de ponto, excesso de poropressão, mas aí eu tenho aqui, ó, OCR, é um perfil contínuo de OCR, ou seja, é o Over Consolidation Ratio, é a razão de sobre-adensamento, né, então, ele varia aqui, ó, vai até 4, né, vai até 4, se não me engano aqui, então, né, vê que as argilas pré-adensadas, OCR, a relação entre a tensão efetiva, a tensão de pré-adensamento, né, e a tensão efetiva vertical, ela é igual a 1, né, se for maior que 1, né, aí ela é pré-adensada, se a tensão de pré-adensamento for maior que a minha tensão efetiva, né, então, aqui o perfil de OCR, já à direita o meu perfil de SU, ou seja, o meu perfil de resistência não drenada, né, então, eu posso atribuir, dizer o seguinte, olha, aqui de zero, de 1 metro, vamos esquecer essa camada laranja, que é a berma, né, tanto é que não tem nada aqui para cima, então, eu começo com uma argila meio pré-adensada, aqui até 4 metros de profundidade, e vou indo com uma argila normalmente adensada, e aí o meu perfil de SU é contínuo aqui, ó, né, também nessa mesma profundidade, tem um perfil, ah, então a minha resistência não drenada aqui, ela começa com 20, 30, 40, ela vai dançando, ah, mas eu vou atribuir um perfil, um SU para cada 2 centímetros? Não, pode atribuir uma resistência não drenada para cada meio metro, a cada 1 metro, aí vai no grau de refinamento, no que tu queres do teu modelo, ou tu pode traçar uma reta aqui, ó, a melhor reta por esse ponto inicial, meu SU médio é 20 kPa, 25, pronto, e eu uso o mesmo SU para daqui até aqui, e um SU um pouco diferente aqui, tá? Beleza, montei meu perfil geotécnico final, ou seja, atribui parâmetros, estou com o meu modelo montado, já sei o tamanho da minha encrenca, o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular os recalques, a primeira coisa é calcular recalque, então tá lá, vamos fazer minha estimativa de recalques, ver o meu OCR, ver se a margila é pré-densada, normalmente é densada, como eu falei ainda há pouco ali, OCR igual a 1 para normalmente é densada, pré-densada, depois eu começo a fazer o quê? Vou calcular os meus recalques, então o recalque elástico, que é mais para areias, é o recalque imediato, a gente chama, é o recalque elástico, é o recalque distorcional, ele é calculado pela teoria da elasticidade, mas a gente se despreza isso aí, que ele é bem pequeno, e temos o que é de grande interesse, que é o recalque por abençamento primário, que é o que a gente vai falar aqui, e os recalques, que é a saída de água da massa de solo, da minha, opa, estou ficando desligado aqui, é a saída de água da minha massa de solo, e ativa uma esponja, vou apertando, ela vai saindo, e aí me sobra quem? Os recalques secundários, eles são o quê? A acomodação do esqueleto sólido, é como se eu acabasse o meu recalque primário, saísse toda a água, sobraram aqueles vazios, aí o meu esqueleto sólido vai lá e vai começar, a estrutura do solo vai começar a se deformar também, mas o secundário, principalmente próximo de camadas drenantes, ele ocorre justo para o primário, mas vamos tratar sempre daqui do primário, que é o que é de grande interesse, que eu acho que você também tem que ver mais na faculdade também. Vamos lá, então, comecei a calcular o meu recalque primário, então, usando a teoria clássica aqui, desculpe, aqui nós temos duas figuras, o recalque calculado pela teoria clássica, e o recalque calculado pelo plax, por elementos finitos, então, isso aí foi tirado, na época que eu comparei isso aí, e até com a projeta a gente faz também, a gente calcula na munheca, e também calcula um pouco por elementos finitos, para calibrar parâmetros, então, a gente vê aí, eu tinha um aterro, o meu grade de terraplanagem era esse aterro aqui, e aí eu vim aqui à direita e calculei meu recalque, pela teoria de Tezac, então, a gente vê ali, o meu recalque calculado, vamos lá, essa linha pontilhada, azul, pela norma de 98, ela dizia o seguinte, que para termos classe 1, que é, no caso, o ponto de estudo aqui na época, ele é um aterro próximo a estruturas rígidas, para eu liberar minha sobrecarga, para eu fazer qualquer coisa, liberar pavimentação, eu teria que ter um grau de consolidação de 96%, ou seja, se o meu recalque era 1 metro, eu tinha que ter 96% de ocorrência do recalque para dizer assim, beleza, podemos pavimentar, podemos tirar sobrecarga, então, essa linha pontilhadinha azul, ela é uma linhazinha do 96, aí, o que está calculado aqui? Linhazinha azul escuro, pela teoria clássica, calculei o recalque convencional, margila normalmente adensada, então, a gente tem um recalque de 48 centímetros, para ocorrer com 96% dele, aí em 170 meses, 46 centímetros, 48 centímetros seria o recalque total, aqui o pontilhadinho, agora vamos à direita, à direita também, aí calculando pelo plaxis, pelo software de elementos finitos, aí a gente tem um recalque aí, de 40 centímetros, para ocorrer em 200 meses, ficaram relativamente, magnitude de recalque próximas, porém, um pouco distoantes, aí na questão drenagem, na questão consolidação, e aí, claro que são métodos diferentes, o que a gente faz? Opa, calculei os recalques, pela teoria, método analítico à direita, e plaxis à esquerda, 46 centímetros, com 96% de recalque, e aqui 40 centímetros, para ocorrer em 170 meses, mais de 10 anos, quase 15 anos, não dá, a minha obra não tem esse prazo, então, vamos acelerar esse recalque, como é que a gente faz isso, para acelerar recalque? Vamos começar, básico, uma coisa mais simples, vamos botar a sobrecarga, que é essa SCT, que tem aqui em cima, em cima do meu atento, aí, eu boto uma sobrecarga, mas eu vou calcular essa sobrecarga, para quê? Para puxar o meu recalque, para um tempo mais próximo, o que que a gente faz? Bota a sobrecarga, então, vamos lá, comecei com a sobrecarga de 50 centímetros, a sobrecarga, pela norma, na norma atual, acho que nem fala mais isso, falava o seguinte, que a sobrecarga, ela deveria ser, em torno de 20, entre 20 e 25, até 30% da altura do aterro, então, se o aterro tem um metro, a sobrecarga máxima, é que eu deveria colocar, a 30 centímetros, de aterro a mais, para acelerar, porque senão, fica muito anti-econômico, aí, eu posso criar alturas, grandes alturas de aterro, e com isso, com essas alturas de aterro, eu posso levar ele a ruptura, então, eu vou lá e começo a testar, vamos lá, mas dependendo do caso, eu posso botar uma sobrecarga elevada, às vezes, eu tenho o solo disponível, eu tenho uma encosta, é uma rodovia de, são vários quilômetros de rodovia, então, eu estou com um corte, executando um corte aqui, vou levar para um bota fora, mas, torce, eu preciso fazer sobrecarga, para que eu vou levar a bota fora? Então, eu posso levar esse solo, mais para frente, e usar como sobrecarga, daí, eu vou gastar ele, ao invés de seguir ali, 20, 30% da altura do aterro, para fazer de sobrecarga, vou, vou usar um metro, sei lá, vou gastar esse solo, se o meu solo permitir, se eu tiver condições, então, vamos lá, aí, eu botei uma sobrecarga de 50 centímetros, tanto no metro convencional, quanto no pláxis, aí, eu trouxe o meu recalto, veja bem, quando eu boto a sobrecarga, o meu recalque é o mesmo, o que acontece, é que eu trago o meu tempo de recalque, lá da frente, para cá, obviamente, se eu deixar a sobrecarga atuando, que é o que eu fiz aqui, vocês vão ver aqui, eu vou ultrapassar o meu recalque calculado, para aquela altura de aterro, então, quando eu chegar naquele recalque calculado, eu tiro a sobrecarga, aí, esse gráfico não viria aqui para baixo, como eu fiz, ele voltaria para a linha pontilhada, para a linha azul aqui, então, eu boto 50 centímetros de sobrecarga, e vou trazendo o meu recalque, poxa, trouxe meus 46 centímetros aqui, para 60 meses, para 70 meses, ainda é inviável, vou botar, mais 50, vou jogar um metro de sobrecarga, um metro de sobrecarga, que eu trago para 50 meses, e pelo Plaxas aqui, eu trouxe para 30 meses, ainda não deu, vou botar um metro e meio de sobrecarga, pô, trouxe o meu recalque lá da frente para cá, para 40 meses pela teoria, e para 10 meses, aqui pelo Plaxas, 10, 12, aqui, vou botar 15 meses aqui para o Plaxas, ainda assim é inviável, meu tempo de obra, ele é 6 meses, 8 meses, é inviável, o que a gente faz? Vamos incrementar mais uma solução, para acelerar o recalque, a gente bota Geodreno, todo mundo sabe o que é o Geodreno, quem não souber, levanta a mão, mas eu vou mostrar depois, uma figurinha aqui na frente, o Geodreno, é aquela minha primeira figura da apresentação, que parecia aquela máquina cravando o Geodreno lá, o que eu fiz? O que a gente faz aqui? A gente estabelece uma sobrecarga, que em conjunto com o Geodreno, ela vai me trazer o recalque, de um tempo lá da frente, um tempo de 6 meses, que é o que eu quero, eu estipulo esse tempo, eu calculo esse tempo, o tempo de recalque, né? Aí, então, o que a gente fez? Vamos manter a sobrecarga de 50 centímetros, que é uma sobrecarga tranquila, a gente puxa o recalque lá da frente, para 50 meses, ou para 70 meses, sem Geodreno, e vamos incrementar o Geodreno, né? Usar o Geodreno sem a sobrecarga, é igual andar com a Ferrari na BR, a 80 por hora, não faz sentido. Então, a gente traz, bota o Geodreno, o que acontece? Essa minha linha verde aqui, a minha linhazinha verde, mais grossinha aqui, eu trouxe o meu recalque para o tempo de obra, 6 meses. Obviamente, quando chega na obra, o solo é heterogêneo, vão ter discrepâncias entre o projeto e o executado, né? Mas, já é uma aproximação bem boa, né? Tá? Então, é isso aí. Quando começamos a calcular o recalque, e vemos o tempo de recalque. Se o tempo de recalque é muito longo, a gente tem que acelerar, porque o cliente, o DENIT, os DR da vida aí, não vão aceitar uma obra muito longa. Aí, eu boto sobrecarga. Mesmo assim, com a sobrecarga, não conseguir botar o meu tempo de recalque para o tempo que eu quero de obra, o tempo de 8 meses, 9 meses, 10 meses, boto o Geodreno. Aí, aqui virou uma malha de Geodreno aqui, de 1,5 por 1,5, essa foi a malha calculada, e aí foi-se embora. Ó, esse aqui é o Geodreno, né? É um dreno, né? Que tem um núcleo aí de PVC, envolvido com geotêxtil. Então, a máquina vai cravando ele, na malha, né? Que tu definiu, e vamos embora, vai cravando, liberou, botou uma camada drenante, aqui, ó, de areia no topo. Para quê? Porque quando eu botar o meu aterro aqui, a minha drenagem, ela vai ser radial e vertical, aí depende da espessura, né? Até 10 metros, pode dizer que ela é drenagem combinada, ou seja, quando eu boto o meu aterro em cima da camada d'agilamole, a água tende a migrar. A permeabilidade horizontal, ela é, normalmente, uma vez e meia, dois, duas vezes da permeabilidade vertical, porque o meu solo bolo, ele é feito em camadas. Então, naturalmente, a minha percolação de água na horizontal é maior, né? Então, ela tende a vir por dreno e subir por esse dreno, que é o caminho mais fácil que ela tem, e sair aqui nesse colchão drenante. Então, isso aí é o geodreno. Ó, para vocês verem isso aqui, ó, isso aí é uma figura do elemento infinito, tá? Em que mostra a evolução da execução do aterro, ou seja, o efeito dos drenos aí dentro do solo módulo. Como é que, o que está acontecendo aqui? Na figura A, vocês estão vendo que o meu aterro lá em cima, né? Tá transparente, não tem nada. Ou seja, eu tô modelando aqui no elemento infinito, botei os drenos, e tem ali uma poropressão, ali, né? Uma poropressão inicial, né? Porque ela levou de consideração ali, já tinha um colchãozinho drenante executado. Então, tem uma poropressãozinha inicial. Aí, a figura B, vocês vão ver que a minha hachura do aterro, ela tá toda pintada. A figura B. Ou seja, executei o meu aterro, executei a berma, né? E, com isso, eu gerei o excesso de poropressão. Lembra daquele do gráfico de excesso de poropressão? Vou voltar aqui pra vocês. Lembra do gráfico aqui, excesso de poropressão? Ó, é a mesma situação. Aqui eu tenho a minha pressão hidrostática, a linha Ciano, e cravei o cone. O cone gerou um excesso de poropressão. Vamos voltar lá na figura. Eu tinha a minha pressão hidrostática, aqui não era bem a hidrostática, porque eu já tinha uma camadinha pequena de aterro, mas era como se fosse a hidrostática, e eu executei meu aterro. O que aconteceu? A minha água tendeu a sair. Ela tendeu a sair, gerou o excesso de poropressão. Pode ver que ficou vermelho, bem amarelo, dentro, entre os drenos. Beleza? Beleza. Tá lá. Ao longo dos anos, ao longo dos anos, vocês estão vendo que a figura C, a minha figura volta a ficar azul, ou seja, lá, poropressão fica lá com 1 kN por metro quadrado. Ela estava antes em 40 kN por metro quadrado, 40 kPa de excesso de poropressão. Ela foi se dissipando. Aqui à esquerda tem um pouquinho aqui, mas isso aqui é só efeito da modelagem, isso aqui não é nada. Tá? Então, isso é uma simulação do efeito dos drenos por elementos finitos, tá? De como é que funciona isso dentro do solo mole. Então, lembra bem assim, quando a gente está no solo mole e vai executar um aterro, se fosse uma coisa perfeita, se eu viesse com um caminhão, um guindaste, pegasse meu aterro, erguesse ele, um aterro de 2, 3 metros, e pum, botasse ele em cima daquela camada de argila mole, toda aquela água que tem lá no meio, ela tenderia a sair. Aí, aquilo que a gente vê na faculdade, né? Todo, no tempo igual a zero, toda a carga do aterro vai para a água. Num tempo igual a infinito, toda essa pressão da água, se o solo não rompeu, ela vai para a tensão efetiva, ou seja, aquele excesso de poropressão, que é aquela água que estava lá dentro do meu solo mole, aquela água saiu, e aí, o que aconteceu? As minhas partículas foram se agrupando, foram se ajeitando, então, eu tenho mais atrito entre elas. Alguém perguntou ali, ah, o ganho de alguma coisa, acho que foi o ganho de resistência, eu não vi a pergunta, é isso aí, quando o meu excesso de poropressão vai se dissipando, as minhas partículas vão se agrupando, e acontece o quê? Há um ganho de tensão efetiva, consequentemente, a minha compressibilidade já reduziu, e o meu SU aumentou, se eu fizer o ensaio triaxial, eu vou ter uma resistência não drenada bem maior, houve um ganho de resistência aí, vamos lá, aí uma fotinha aí da cravação dos geodrenos, aqui é o mandril, aqui tem um, aqui ó, vem isso aqui, tem um carretel lá em cima, aqui tem a torre, a torre à direita aqui, isso aqui é uma haste, aquela gruda a ponta do geodreno, e leva lá para baixo, e vem puxando, isso no carretel, quando chega na profundidade desejada, ou aonde de repente ela bateu, numa camada que não passa mais, porque ela é uma haste flexível, ela tem uma sapatinha lá embaixo, ela solta, a haste vem, e o dreno fica, tá? Olha aqui como é que foram usados aqui, aqui a malha foi um pouco mais aberta, aqui né, tinha mais de, aqui a gente tinha mais de um metro e meio aqui, nesse caso aqui, tá? Ó, então, vamos voltar aqui, vamos relembrar, fase de projeto, o que a gente faz? Primeira coisa, dar uma olhadinha na norma, né, tem que, não pode fugir da norma, fazer o mínimo que a norma prevê, daí para frente, vamos programar as investigações geotécnicas, vamos fazer as ilhas de investigações, feitas as ilhas de investigações, o que a gente faz? A gente passa, para definir o meu perfil estratigráfico preliminar, né, faço uma sondagenzinha ali, com SPT, posso adensar mais ela, jogar mais próximo, porque ele é mais barato, para depois eu usar o CPTU, que é mais caro, daí vou partir para os ensaios mais pesados, coleta de amostra, CPTU, vanetest, adensamento, axial, e montei meu perfil geotécnico, montei o perfil geotécnico, qual é o meu problema? Qual é a altura de aterro que eu desejo colocar nesse local? Um metro, dois metros, três metros? Beleza, botei três metros? Beleza, o que vai acontecer? Vai recalcar, então eu tenho que calcular o meu recalque, e eu tenho que calcular, vou ter que compensar esse recalque, vou ter que botar uma sobrecarga, dependendo da situação, se o solo é bem de baixa permeabilidade, vou botar uma sobrecarga, e botando uma sobrecarga, ela vai trazer o meu, para poder acelerar o meu adensamento, eu vou aumentar essa altura de aterro, porque eu vou ser obrigado a botar uma sobrealtura, então, defini esses parâmetros, cheguei nesse, isso aqui, na minha sobrecarga, vi que se eu tenho que colocar geodreno ou não, beleza, então eu tenho que colocar sobrecarga e tenho que colocar geodreno, como aqui, paralisei aqui meu cálculo de recalque, já sei o que vai acontecer, ah, o recalque vai ser de 40 centímetros, vou ter que compensar 40 centímetros de recalque, e vou ter que botar uma sobrecarga de mais 50 centímetros, junto com geodreno, então o meu aterro que era, por exemplo, de 2 metros, ele vai ter 2, mais o 40 da compensação de recalque, mais a minha sobrecarga, então vai ter 2,90, vamos botar 3 metros aí, o que aconteceu, eu saí de um aterro de 2, do projeto geométrico, e pulei para um aterro de 3, quando eu pulo com um aterro de 3, opa, eu já tinha que, aí eu tenho que fazer o que? Sair de recalque e passar para outra análise, eu vi aqui a análise de deformação, agora eu vou passar o que? Para as análises de estabilidade do talude, certo? Então, conseguindo captar aí a sequência do projeto, então agora eu tenho que ver se aquele meu aterro, seja ele só com grade de terraplanagem, seja ele com a sobrecarga, se aquilo vai romper ou não, tá? Aí eu vou lá então, pego e boto meu aterro, essa figurinha aqui é uma outra figura, não é dali, é mais para ilustrar para vocês, o que acontece? Eu boto a minha outra de aterro, ali ó, um aterro de 3,45, uma plataforma de 17 largura, e mandei botar a estabilidade, o que aconteceu? O fator de segurança 0,93, ou seja, as forças resistentes, os momentos resistentes, dividido pelos momentos ou pelas forças atuantes, depende da análise, ela deu menor do que 1, a minha força resistente, a minha tensão que resiste, ela tem que ser maior do que a minha tensão atuante, para dar um fator de segurança, pela norma de solos moles, para aterro classe 1 é falta de segurança 1,4, para aterro classe 2 1,3, para aterro classe 1,4, aterro classe 2 é 1,3, e para aterro classe 3 pode ser até 1,2, né? Mas como a gente, por quê? Por que os fatores de segurança são mais baixos? Porque o solo mole, é diferente de uma encosta, né? O solo mole, lembra que eu falei? Discipou o excesso de poropressão, aquela água saiu, agrupei partículas, aumentou a tensão efetiva, aumentou a resistência não drenada, então, ao longo dos anos, quando a minha água vai saindo, eu vou agrupando partículas, melhorando a tensão efetiva e aumentando o SU, eu vou ganhando mais resistência, então, o meu fator de segurança vai aumentando com o tempo, no solo mole, diferente de uma encosta, então, com isso, eu posso adotar fator de segurança mais baixo. Então, contextualizei a vocês, análise de estabilidade, essa figura aqui mostrou o quê? que se eu botar aquele meu aterro com 13,45 de altura, aterro, mais sobrecarga, mais compensação de recalque, ele vai romper, então, o que é que eu tenho que fazer? E aí, no projeto da BR-470, na época, o que a gente adotou de soluções geotécnicas? Soluções convencionais, né? Está aqui, as soluções para recalque, o geodreno, o colchão de areia, a sobrecarga, a compensação, mas também usamos soluções para evitar ruptura, que soluções são essas? Uma berma de equilíbrio, se todo mundo está por dentro, sabe o que é uma berma de equilíbrio? É um aterro lateral, ao meu aterro, para equilibrar essa gangorra aqui, isso aqui, essa gangorra aqui, então, aqui eu tenho um aterro lateral, tá? Ele ficaria uma aterro lateral é esse aqui, que é isso aqui, berma. E, aliado à berma, a gente usa as famosas geogrelhas, né? Uma camada, duas camadas aí, às vezes eu vou botar uma geogrelha de 500, ah, mas a de 500, ela é importada, ela vai demorar para chegar, ou uma de mil quilômetros por metro, putz, essa aí é cara, é demorada, mas na tabela do órgão, do ciclo, ou na minha obra lá, é mais fácil eu conseguir duas de 500, aí eu vou botar duas de 500 aqui, aplico os fatores de redução na geogrelha, tal, e faço aqui a minha solução para evitar ruptura. Então, essas foram as soluções que a gente trabalhou. Feito isso, então, aquele meu aterro que rompeu, agora eu vou botar a soluçãozinha, solução geotécnica nele. Aí, ó. Então, o que a gente fez? Aquele meu aterro de 3,45, olha lá, o que a gente fez para eliminar a garantia, estabilidade? Botamos uma geogrelha na base, geogrelha de 400 quilômetros por metro, uma berma de 10 metros de largura, por um de altura. Pronto. Isso foi o suficiente para levar o meu fator de segurança para um e-mail. Tá? Então, feita a análise, estabilidade global, por superfícies circulares, já vou responder a pergunta aí, Felipe. Bom, voltando aqui na estabilidade. A gente avalia a estabilidade por superfícies circulares, nesse caso, o método de Bishop simplificado, Morganstein-Price, Yambu, vários métodos, e aí depois a gente faz outras análises. Aqui o Felipe perguntou se não precisaria, depois de compensar o recalque, não precisaria calcular o recalque de novo. Não. Porque, na verdade, quando a gente calcula o recalque, a gente calcula o seguinte, se eu botar o recalque para uma terna de um metro, vai me dar um recalque, por exemplo, de 50 centímetros. Aí, eu tenho que compensar o recalque. Certo? Aí, eu vou ter que botar, então, um metro e cinquenta de aterro, e não mais um metro. Aí, eu tenho, agora eu tenho um metro e meio, não tenho mais um metro. Então, o meu recalque não é mais de 50 centímetros. Agora, para um metro e meio, o meu recalque, sei lá, é 65, são 65 centímetros. Então, eu tenho que botar um metro e 65. Ah, mas aí, para um metro e 65, o meu recalque não é mais de 65, agora é 70. E assim vai. Então, tu faz as interações, várias interações, de modo que, a hora que tu começa a botar a tua compensação, o teu recalque, começa a dar um recalque para ele. Ah, o recalque foi para 65, 68, 68 e 80, 69, 69, 1, 69, 1, 69, 1, fechou. Zerou, convergiu a iteração. Não preciso mais fazer nada. Então, já sei que a minha compensação é X, é 65 centímetros, e vai me zerar, e vai me dar aquele recalque, já considerando a compensação. Tá? No cálculo, tu leva isso em consideração. Tá? Outra coisa, quando a gente tem Berma, e quando a gente tem camadas intermediárias, a gente tem que fazer análise para superfícies poligonais, superfícies planares. Aí, nos livrinhos, a gente vê o livro do curso, os livros que a gente usa bastante, do professor Márcio Souza Almeida, a Tensão de São Osmóveis, explica bem isso aí. Então, a gente faz análise planares, ou seja, a superfície de ruptura, ela desce num plano, bate numa superfície mais rígida, e escorrega, ela não rotacionaria, ela seria um outro tipo de superfície. Quando tu tens uma camada resistente lá no meio, por exemplo, uma lente de areia, de repente, ali no meio, e quando tu tens Berma, tu faz análise por vários tipos de superfície. Então, tu avalia tanto a superfície circular, quanto a planar. E aí, tu fica isento aí da tua... Beleza, tu é garantido, tu avalia a estabilidade, tu confiante, vou mandar para a obra a minha solução geotécnica. Pode fazer que não vai romper, mas às vezes rompe. Às vezes, o nosso excesso de confiança, às vezes, um parâmetro errado, uma sondagem errada... Desculpa. Uma investigação geotécnica não feita no local correto, pode te levar, induzir a um erro. E, às vezes, até o teu excesso de confiança. E, muitas vezes, o próprio solo mole, então, heterogêneo, que entre uma sondagem e outra, a gente pode ter uma resistência ou um parâmetro de compressibilidade inferior àquilo que a gente estava trabalhando e a gente não sabia. Porque tu não tem como fazer sondagem a cada um, dois, três, quatro metros, né? No longitudinal. Tu faz a cada cinquenta, cem metros, né? Ó, aqui, análise de estabilidade por elementos finitos. Também pode se valer por elementos finitos também. Então, tá aqui, olha aqui, a análise de estabilidade, né? Ó, tem uma superfície circular, ela tende a ficar parecida, né? Aqui, claro, aqui é outro, aqui é de outro ponto, mas o elemento finito também modela aí uma superfície, né? Aqui o fator de segurança aqui embaixo, deu 293 para esse ponto de estudo. Então, pode se valer de várias, de vários métodos para tu poderes garantir que o teu aterro tá, né? Tá seguro, tá? E tu pode se mandar o teu projeto para a obra. Gente, eu falo um pouco rápido, se eu tiver rápido aí, me avisem. Eu também não, não quero aprender vocês aqui até tarde, né? É um workshop só, se eu tiver muito rápido, me avisem aí. Eu sou o manezinho da ilha aqui, eu falo muito rápido. Vamos lá. Então, vamos lá. A gente, passou pelas etapas aí, né? Então, recapitulando, vou bater na tecla de vocês aí, para vocês gravarem. Vou lá, avaliar, analisei a norma, qual que a norma pede, fiz as investigações, né? Trabalhei nas ilhas, defini meu perfil geotécnico, meu perfil característico do local, do segmento, calculei recalque, calculei sobrecarga, precisei ver se tem sobrecarga, é... o professor Jéssica fala igual, deve ser manezinho também, manezinho da ilha aí. Aí, aí, assim, a gente passa, passa aí pela, avalia, se tem, precisa de berma, se precisa, de berma não, desculpa, se precisa de sobrecarga, ou de geodreno, precisou de geodreno, de sobrecarga, para acelerar o recalque, beleza, cheguei no meu modelo, né? Na minha situação final de alturas de aterro, sobre aterro, sobrecarga, compensação, compensação e sobrecarga, geodreno, agora, avalia a estabilidade de estudo, que é isso que eu vou ter lá na obra, essas alturas de aterro todas, o aterro, mas a compensação é sobrecarga. Avaliei a estabilidade, não passou, vou botar a solução geotécnica para garantir estabilidade, já botei solução geotécnica para garantir, para acelerar o recalque, que é geodreno e sobrecarga, agora vou botar a solução geotécnica para garantir estabilidade, que são quem? As bermas, né? E a geogrelha, coisa, mas eu estou falando bem simples, porque temos outras técnicas para estabilização, por exemplo, temos aterro estaqueado, coluna de brita, ring track, temos aí o aterro leve, aí tem o colunas vibra, tem o deep soil mixing, aí por aí vai soluções, né? Coluna de brita vibra, compactada e por aí vai, mas aqui eu estou falando que é o convencional, o que a gente mais usa, porque tu não vai sair fazendo um projeto com soluções geotécnicas viram muito caras, claro, aí depende, se é um projeto fora do Brasil, num país rico, aí tu vai acabar, que o cara tem dinheiro para gastar, o governo tem dinheiro para gastar, tu vai adotar soluções caras, mas aqui, tu tem que administrar bem o recurso para a obra, porque senão tu não... Ah, Humberto, escrevendo aí, Humberto aí, companheiro de trabalho aí. Então, assim, a gente trabalha aí com as soluções geotécnicas, tenta sempre ir pela mais barata, para depois atuar nas soluções mais caras aí. Então, feito tudo isso, teu projeto está redondo, manda-se para a obra, agora que é a hora da verdade, daí começa... Vamos lá, começar as tuas obras aí. Isso é uma foto, a execução do aterro aí, no trecho aí da Ivaí CETEP, o Luiz Panato aí, que é do consórcio da CETEP, também está aí na aula, workshop. Então, a execução aí, o que a gente vê esse tapete preto aí? É o meu geotêxte, o geotêxte, o pochão de areia já está executado também, então, esse geotêxte aí para dar uma trabalhabilidade, para conseguir fazer o aterro de conquista, porque o solo é muito mole, e conseguir botar esse aterro aí, executar o aterro, né? Patologia, só uma visãozinha geral, então, aqui, patolog... Obrigado aí, Humberto, estou vendo teu comentário aí. Aqui, patologias, patologias aí que a gente pode encontrar, né? Que a gente pode encontrar na... em solos bólogos, né? Esse... Terra Armada que a gente está vendo aqui, ele é lá no... no viaduto que atravessa a BR-101, é a BR-470 no entroncamento com a BR-101. E aí, esse viaduto, ele é muito antigo, é da época lá do... do início do projeto, do primeiro projeto, lá da década de 70, 80, 80, lá. E aí, o Derit depois, durante a fase de obra, chamou a gente para dar uma olhada aí, ó, está recalcando lá, tal. Então, não se sabe, não se tem ideia do que foi a solução geotécnica adotada para esse trecho, para esse ponto, mas a gente vê aí, ó, vocês estão vendo aqui mais escuro, bem no centro da foto, aqui eu não passo o meu mouse, ó, está vendo que a direita não está pintadinha aqui, é... está bem... as placas estão bem juntinhas e aqui no meio abriu uma... uma brecha, uma brecha não, as placas se afastaram aqui, né, aqui, aqui, então, o Terra Armada fez isso aqui, né, essa frente dele baixou aqui, ó, então, uma patologia no Terra Armada, então, assim, o Terra Armada, ele aguenta, ele aguenta bastante desaforo, aí, inclusive, eu sempre tive a ideia de que em solo mole, ele não se comportaria bem, mas, da minha experiência com a BR-470, eu vi que ele aguenta desaforo, aí, o Terra Armada, claro, não vai contar com a cabeça a prêmio, ah, não, eu vou deixar recalcar o Terra Armada, não, mas um recalco e o outro ele aguenta, tá, e aguentou bem aí, mas, apareceram patologias nas escamas e patologias na pista, né, ó, a gente vê aqui que aqui tem a viga de contenção da Oae, atrás dessa viga aqui tem a terra, tem a terra escapando por aqui, ó, porque o Terra Armada está baixando e a Oae está fixa, né, e aí, o que acontece lá em cima, ó, lá, quem trabalha com estradas, que tem a placa de transição, aí tem, tem, vê que tem a placa de transição, a ligação da Oae com o aterro, é bem aqui, essa camada de asfalto aqui, ó, é porque o aterro está escapando aqui, então, está colocando massa, 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 massa de asfalto, asfalto que é para poder, né, aguentar isso aí, mas o correto é dar manutenção, é, na hora que liberar o tráfego da pista duplicada, joga o tráfego para lá, abre aqui, tira isso aqui, bota mais aterro, um aterro com pedra, um aterro leve, né, com EPS, e aí cobre isso aqui para diminuir, né, tá, isso aí, patologias ocasionadas por recalque, olha lá, olha as ondulações aqui, alguém consegue perceber aqui, ó, não tem esse cone, a ondulação aqui, tem um bueiro que passa aqui, olha a pista aqui, a ondulação que fez, aqui, atrás do caminhão tem outra ondulação, e lá na frente tem outra ondulação, tá, patologia de estado limite de serviço, tá, agora patologias ocasionadas por ruptura, aí não é patologia, já é ruptura ocorrida, né, ó, aqui é um trecho que a gente rompeu na fase de obra, esse aqui do lote 1, a gente não tinha, na época do projeto, informações desse ponto, por quê? Porque o proprietário desse terreno aqui, as marchas da BR-101, da 470, aqui onde está trafegando, ó, é a existência, o projeto da década de 80, de 70, 80, esse aterro aqui é a duplicação, começou em 2014, 15, então esse trecho aqui, o proprietário não deixou, na época fazer, não, aqui ninguém vai entrar para fazer sondagem nenhuma, então a gente passou, ficou 500 metros aí, sem ter uma informação nesse ponto, aí a gente teve que extrapolar dados, no que tu extrapola dados, tu pode ter ruptura, e é absolutamente normal, uma ruptura no solo mole, como eu já falei, quando tu espaça, não tem todas as investigações geotécnicas, tu pode ter problemas, né, surpresas, ó, quilômetro 16, também mesmo ponto, não conseguimos, o equipamento não conseguiu entrar nesse ponto, na época, para executar sondagem, né, o equipamento CPTU, porque era, o talon era muito íngreme, era banhado e tal, tínhamos uma ruptura aí, de grandes proporções, vamos ver o degrau de abatimento dela aí, aí, olha só o degrau, isso aqui tem, um metro e meio e dois de altura, isso aqui, esse degrau aqui, ó, o aterro rompeu, e rodou, né, fez a gangorra, exatamente isso aqui, exatamente essa gangorra aqui, ó, que é essa gangorra aqui por equilíbrio limite, ó, né, rompeu aqui, e levantou aqui, ó, por isso que serviria a berma, né, ó, então tá aí, ó, o aterro, né, ó, uma ruptura bem clássica, né, ó, ali também, na BR470, aqui, ó, o ciclo de ruptura bem definido, né, para quem ouviu falar na faculdade, o ciclo de ruptura, ó, outra ruptura aqui, ó, vem de grandes proporções, né, nesse ponto aqui, as soluções iniciais que a gente propôs, é, na época, trabalhei junto com o professor Macarena, na época também, a gente trabalhou junto, e a gente propôs aí para trabalhar com, o aterro lento, executar o aterro em etapas, lento, né, execução controlada, mas não tinha tempo, Benetti não tinha tempo, queria liberar obra, né, e aí foi proposto aí a, a, o projeto de coluna de brita, que eu vou mostrar depois, aí, já não, não participei do projeto, já não estava mais na empresa, né, daí, a, foi feito pela própria, pelo consórcio, né, ele contratava um consultor geotécnico, e projetou as colunas de brita, aí, hoje, hoje eu estou fazendo a avaliação aí dos recalques, dessas colunas ainda, né, aí, até semana passada, acabei de fazer um relatório de liberação de sobrecarga, né, agora, estou indo pelo lado do consórcio de construção, do construtor, aí o degrau de abatimento, olha aí, isso dá um transtorno do cão, né, para corrigir, né, tá, é depois, depois da ruptura ocorrida, né, ó, computuras sucessivas, rompeu aqui, rompeu aqui, o aterro, rompeu lá, e foi levando, e foi puxando aterro, né, e a sorte que não puxou a pista existente ainda, ó, ó, aqui, aqui a Grace que trabalhava, é, qual medida paliativa, ô, Wagner, não, nem tem medida paliativa aqui, depois que rompeu, tu pode deixar, não é a chuva, essa chuva não vai, é, mas ocasionar quase nada, porque tu tens uma área, tu tá numa área plana, né, ela vai penetrar ali a chuva, tá, vai pesar um pouco, mas não, não vai te ocasionar praticamente mais nada, ele já rompeu, já tá na ruptura residual, é deixar como tá, dá uma solução geotécnica, porque quanto mais tu mexe nesse, nesse aterro, mais tu, ah, eu sei aqui, essas situações aqui, né, tá te perguntando aqui, Wagner, assim, quanto mais tu, isso, né, quanto mais tu mexe, no aterro é pior, então assim, o que que tem que fazer, deixa parado, e dá tua solução geotécnica, vai projetar, o que que vai fazer, não, ó, a gente vai remover esse aterro, e vai fazer uma, vai botar pedra, fazer um colchão de pedra aí, e vamos subir um, com rocha detonada, e vamos subir o aterro em etapas, não, a gente vai tirar isso aí, e vai botar uma perma, então a gente vai raspar, até o solo parar de ficar fofo, arrancar o aterro, e começar a subir um aterro em etapas, então, primeira coisa, é esfriar a cabeça, você vai perceber qual é a solução que tu vai dar, porque quanto mais tu mexe no solo mole, rompido, ele já tá amulgado, ele vai perder mais resistência ainda, aí tu não vai conseguir colocar mais nada em cima dele, então, não faz nem paliativo, porque tu não vai precisar disso aqui pra nada, tu não vai precisar deixar o tráfego rodando aqui, tem que parar, né, exceto assim, se tu tá, como é que é, se tu tá numa rodovia pavimentada, tal, trafegando, aí tu joga o tráfego pro lado, e isola da área rompida, até tu dar o tratamento, né, mas o correto aqui é tu remover, isso aqui, e fazer um, ou tu fazer uma, alguém perguntou ali, injeção de cauda de cimento, na verdade, não, tem que, tem que ter uma punha de ruptura, né, a cauda de cimento seria executar um, talvez um jet, um deep soil mixing, que é uma coisa estruturada, uma coluna de brita, mas aí, é, um aterro estaqueado, mas a gente tem que remover o aterro, tem que remover tudo isso aqui, porque senão, tu vai ter uma trinca eterna na sua ficha existente, remove tudo, e aí vê qual a solução que tu vai dar, entendeu? Se é com pé, usar um pouco de pedra e aterro em etapas, usar berra, uma construção lenta, né, uma, o deep soil mixing, coluna de brita, aterro leve, e por aí vai, tá? Ó, aqui, tá? dá, dá, aqui, assim, rachão, né, dá para usar rachão, mas aí tu tem que, rachão, o ideal é usar, às vezes, uma pedra detonada, que é maior, né, na base, mas o rachão também dá para usar, alguém perguntou aqui, mas aí tu podes usar, mas tu não pode subir uma terro com rachão, porque ele vai, só com rachão, porque ele vai descer de novo, tu tem que dar uma solução, para equilibrar aquela gangorra, equilibrar isso aqui, equilibrar isso aqui, ó, essa gangorra, que sai daqui, né, sai daqui e levanta aqui, então a berma serve para isso, uma solução seria usar uma geogrelha, arrancar, de qualquer forma, tem que arrancar o aterro, praticamente todo, a solução é, usar uma geogrelha, tem que dar solução agora para evitar ruptura, né, o mais barato seria o quê? Arrancar tudo, fazer uma berma, né, fazer uma construção lenta, usar a geogrelha, tudo isso é solução para evitar ruptura, então isso aí daria para fazer, ou usar soluções mais rígidas, um aterro estruturado, né, com colônia de brita, o nipsoil mixing, o CPR, o colônia de brita, e assim por aí vai, aqui, aqui a gente tem, aqui a Grace trabalhava junto com a gente, aqui é o seguinte, é uma ruptura ocorrida bem no contato entre o canteiro da existente, que está aqui à direita, e a duplicação, por que que se deu isso aqui? Olha aqui, vocês conseguem ver bem aqui, que aqui eu tenho um alinhamento, uma linha, aqui, eu tenho uma linha e umas estrias aqui, olha só, o meu pé, e olha aqui as estrias aqui, as marcas aqui, peraí, aqui na frente do meu pé, aqui, as marcas aqui, as linhas, parece uma unha de gato aqui que arranhou, o que que era isso aí? Foi colocado aqui, esse aterro aqui, ele tem uma geogrelha por baixo, mas a geogrelha, ela tem que estar ancorada, ou seja, tu tem que ter um trecho dela, numa parte estável do aterro, para quê? Para que quando o aterro tender a romper, ele puxar a geogrelha, e ela não vir junto, qual era o projeto? O projeto na época era, era desviar um tráfego aí, botar essa geogrelha para dentro da picha existente, botar um aterro em cima, para pesar em cima da geogrelha, para a hora que esse aterro aqui, tivesse sido executado, ele ia mobilizar a geogrelha, ele ia puxar a geogrelha, e a geogrelha está ancorada, mas não, por questões de logística da obra, não deu, o que aconteceu? A geogrelha parou aqui, o cantelo, só que aqui, já é a saia do aterro novo, o que aconteceu? Ela não tinha ancoragem, isso aqui, vamos ver aqui, um caso aqui, está vendo aqui o caso da geogrelha? A geogrelha está aqui, está vendo aqui? Ela começa aqui nessa perna do lado esquerdo, e ela vai até o final do meu aterro aqui, está vendo? E a ruptura vem para cá, e ela veio até aqui, a geogrelha. Então, ela deveria estar aqui, a geogrelha, bem debaixo, com a terra em cima, mas não, ela acabou aqui, por aqui a geogrelha. Então, quando isso aqui puxou, ele levou essa geogrelha aqui, ela não teve ancoragem suficiente. Então, é uma ruptura causada por uma deficiência na execução, assim, não digo na execução, mas é porque as condições que a gente tinha, não tinha como liberar, não tinha como desviar tráfego para fazer um aterro, um aterro para poder conseguir pesar em cima dessa geogrelha, e aí foi, acabou vindo embora, a terra e a geogrelha, virou uma balsa. Aqui as estrias provocadas, essas aí, tá? Então, o que a gente tem que fazer aí? Não, você está indo mais uns 15 minutos aí, 20 minutos, para a gente acabar aqui. Então, são os casos de obra que a gente viu aqui. Então, assim, para a fase de obra, para você monitorar recalque, monitorar deformações e monitorar a estabilidade. Um projeto que a terra subsolumória tem que vir acompanhada de um projeto de monitoramento. Então, assim, o que é o monitoramento? É tu instrumentar, botar instrumentos e poder te fazer aí, avaliar a estabilidade durante a execução e verificar se o teu recalque está ocorrendo conforme projetado. Então, o monitoramento dos aterros, ele é tão importante quanto a fase de projeto do aterro sobre o solo móvel. Ele visa acompanhar os recalques e verificar o tempo de permanência de sobrecarga temporária, monitorar polopressões geradas durante a construção do aterro. Lembra do excesso? Não é que não é polopressões, seria excesso de polopressões, né? Lembra que eu mostrei a figurinha ali do Plax, que vai ficar azulzinho, vermelhinho, o excesso de polopressão? Então, monitorar aquele excesso enquanto dissipa, né? Verificar os deslocamentos horizontais, avaliar a estabilidade e ainda, em função da tua resposta do campo, podes adequar o teu projeto ao que está acontecendo lá na obra. Tá? O que a gente utilizou de instrumentos aí, né? Os inclinômetros que ficam aqui na lateral, né? Ou seja, eles visam pegar aquelas cunhas de ruptura, deformação horizontal aqui, ó. Aí ele vai mostrar essa deformação horizontal e vai mostrar se o aterro está mobilizando ou não. Placa de recalque, PR, ela visa avaliar o quanto está recalcando o aterro. A gente tem que botar o que mais também? Foi colocado lá. Os perfilômetros, é um aqui, ó. São os tubos aqui com os transmitores aqui que vão monitorando as deformações do aterro, aqui é o PF perfilômetro, no sentido transversal. Porque como a gente tem uma rodovia existente e fizemos a duplicação do lado, o bulbo de tensões da existente já afetou um pouco esse aterro aqui, ó. Nesse lado aqui, né? Por quê? Porque, sabe, né? Da aula de fundações lá, espraiamento de tensões, né? Então, ele acaba melhorando o solo aqui nesse lado. E esse lado aqui, não. Esse lado é novo. Então, ele tem o aterro com a duplicação e tem que baixar mais do lado do que do outro. Então, a placa de recalque para monitorar o aterro no centro e o perfilômetro para verificar o recalque no sentido transversal. E aí, os piezômetros elétricos, né? Para medir o extensômetro magnético vertical, para medir os recalques das subcamadas de aterro, né? Então, tem a camada 1 de argila mole, tem a camada de argila mole número 1, aí vem uma camada de areia, depois vem a camada de argila mole de 0,2, a camada 3, tu mete o recalque de cada camada dessa. Aí, tu tens que correlacionar com o recalque total que é medido na placa de recalque. A soma dos três deveria dar o recalque total, né? Mas a obra, por questões, né, de equipamentos, custos e tal, aboliu-se a placa de recalque, os extensômetros e perfilômetros. Foi trabalhado esse projeto, essa obra, só com placa de recalque e inclinômetro, os benchmark, né, e os piezômetros, elétrico de Casagrande, que eu vou explicar aqui também. O que mais aqui? Vamos lá, é isso aí. Ó, monitorar deslocamentos, os deslocamentos verticais, que são recalque. Quando falo de deslocamento vertical, é isso aqui, ó, é baixar, o aterro baixar. Placa de recalque é uma chapinha, né, metálica, com uma haste, ela vai, a haste vai subindo, conforme, enroscando uma na outra, conforme o aterro vai subindo, tu tens um ponto fixo lá fora do aterro e vai medindo as cotas, né? Vai batendo o coto, vai vendo o coto, ela vai baixando. O extensômetro, que acho que chama das aranhas aqui, né, o anel magnético tipo aranha, ela gruda lá na camada de solo mole, e aí, cada camadinha daqui ela vai comprimindo, as camadas superiores que ainda comprimirem mais do que as inferiores, por conta do bubo de pressões do aterro, e essas aranhazinhas vão medindo aqui, né, o recalque de cada subcamada, né? Beleza, o perfilômetro, mede o recalque na transversal, tá aqui o tubo, ó, o tubo, né, e o, e os fios, os transdutores aqui dentro, tá aí, aqui em cima iria ser executado o aterro. Ó, pra medir agora deslocamentos horizontais, são os inclinômetros, né, é um tubo de alumínio, um tubo metálico, né, ele tem os eixos A e B, isso nunca pode, tem que estar bem entendido esses eixos A e B, tu tem que posicionar o teu eixo, por exemplo, o A ou o B no sentido da ruptura, tu tem que saber quem é quem, né, a ruptura, ela faz, é transversal o aterro, então, posiciona o teu eixo A, por exemplo, no sentido da ruptura, e dizer lá pra pessoa, tem que saber que o eixo A, esse aqui, né, ó, esse eixo A é o sentido da ruptura, o eixo B é o ciclo longitudinal. Então, o que acontece? É um tubo ancorado lá em profundidade, num substrato resistente, em que eu vou descendo um carretel, esse carretel aqui, ó, né, por dentro dele, e aí, à medida que eu vou carregando o aterro, o solo mole vai movimentando lateralmente, esse tubo vai fazer isso aqui, ó, ele vai tombando, e aí, o meu carretel, ele vai medindo essas deformações aqui, ó, essa inclinação, né, em cada leitura, que eu vou fazendo a cada dois dias, três dias, ou diariamente, né, aí eu meço, né, eu faço análise das distorções, né, a cada, elejo ali a cada meio metro de altura, né, de profundidade, e eu vejo o quanto que ele está distorcendo, né, e aí vou fazendo um incremental, né, com base no aumento de profundidade, ele vai me dando, vir gerando um gráfico, né, ó, igual esse aqui, ó, deslocamentos horizontais, o que que é aqui, ó, lembra que eu falei, eixo A, sentido da ruptura, transversal, eixo B, longe do final, o aterro não tende a romper longitudinalmente, exceto se põe um encontro de viaduto, ou um encontro de ponto, mas transversalmente ele tende a romper, então, vamos lá, no tempo zero, lá, comecei a fazer meu colchãozinho drenante, botar a minha primeira camadinha de aterro, né, ó, tá lá, a linhazinha pretinha aqui, opa, deformou isso aqui, ó, na minha, na profundidade, de cinco, seis metros, até nove metros, eu tenho essa deformação aqui, aí, passados, aqui, sei lá, no outro mês, eu fiz uma leitura do aterro, a linhazinha verdinha aqui, no outro mês, não, desculpa, aqui na primeira semana, é, a linhazinha verdinha na segunda semana, ó, deformou mais um pouquinho, beleza, aí, eu parei de ler, ou, o que aconteceu aqui, ou eu parei de ler, ou, eu botei uma carga de aterro maior ainda, e fiz uma leitura, sei lá, logo em seguida, uma semana depois dessa, essa carga violenta de aterro, essa altura, o que aconteceu, o meu, olha pra onde foi minha deformação, começou a deformar, então, eu sei que, da profundidade de três metros, até nove metros, eu tenho uma camada de seis metros aí, que tá deformando, e tende a romper, aí, eu faço a análise, disso aqui, pelos metros dos volumes deslocados, do Sandrone, pelo método das distorções, que é o nome do Marcio Sousa Almeida, né, e, e é isso aí, a gente vai medindo, e vai vendo as velocidades, vai dizendo, olha, meu amigo, pra empreiteira, né, o Luiz, ó, né, o pessoal aí da, 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 da construtora, ó, vamos fazer mais devagar esse aterro, que se a gente for fazer muito rápido, ele vai romper, né, e aí, a gente vai controlando o teu aterro. Aqui, eu vou medir cloropressão, o piezômetro elétrico, o piezômetro de casa grande, o piezômetro de casa grande, né, muita gente já conhece aí, né, temos aí o filtro, que é lá embaixo, o filtro de areia, o tubo, faz um selo de argila, de bentonite aqui, depois outro material selante, e toda a água vem, miga pra cá, e sobe aqui, e se torna um medidor de nível d'água. E eu temos aqui, o piezômetro elétrico, que daí ele tem as células, né, ele mede o excesso de polopressão, exatamente naquela profundidade, que tu tá, ele é mais preciso, né, o piezômetro elétrico, né, o piezômetro de casa grande, ele vai medir a água, vai parar aqui, tu vai ver quanto, quanto que essa água subiu, em relação, né, a quanto de pressão que do aterro foi pra água aqui, né, e aqui tu já tá direto em cada ponta a pressão. Ó, aí ó, monitoramento na obra, tá, o piezômetro elétrico lá, e vermelhinho, placa de recalve aqui no meio, aqui, o piezômetro, né, botou-se uma caixinha aqui com chave pra evitar o vandalismo, tal, o pessoal, e até pra ninguém mexer nele, que aqui tem parte elétrica, né, ó, placa de recalque, placa de recalque, temos aqui piezômetros, inclinômetros, não deu pra ver. Ó, resultado de monitoramento, vamos lá, esse aqui é o dado que veio da empresa que tava lendo os instrumentos na obra, ou seja, né, o pessoal aí da, né, da Ivaice, TBI, o pessoal, subcontratou a empresa lá, especialista em monitoramento, né, a Moretto Engenharia, que é a fonte que eu peguei esse material da época, e aí eles foram monitorando, ó, primeiro gráfico, a altura de aterro, então vê que o aterro subiu um pouquinho, depois subiu uma pancadona o aterro, e aí é o gráfico de baixo, o que que é? São os recalques ocorrendo, ó, então percebe-se que o recalque vinha lento, 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 com essa altura de aterro, quando eu subi o meu aterro, o recalque foi lá embaixo, e aí, tivemos aqui os, as veinturas dos piesômetros, aqui embaixo, elas não ficaram, deu um pico, né, pode ver que quando subiu a aterro, deu um pico de polopressão, saiu daqui de baixo, foi pra lá, saiu daqui de baixo, foi pra lá, né, aqui são três piesômetros, o azulzinho é o piesômetro de casa grande, o vermelho, o magenta, o roxinho, o verde é o elétrico, quando o meu, depois de certo tempo, a minha sobrecarga estava completa, bonitinha lá, a polopressão foi caindo, não caiu tanto assim, mas foi caindo, percebe-se que o gráfico de dissipação da polopressão, ele foi mais ou menos acompanhando o recalque, ou seja, a água vai saindo, a polopressão vai dissipando, e o meu aterro vai baixando, tá, métodos pra gente avaliar, eu tô entrando muito a fundo com vocês aí, mas é pra dar um panorama geral, de até onde vocês podem chegar, num projeto de aterrissão de solomole, até chegar na obra, né, como é que a gente avalia aí o, a, os dados da, dos instrumentos aí, né, da fase de obra, pra avaliar os recalques, pra ver, saber se o meu recalque calculado, tá convergindo com o recalque de campo, a gente usa o método de asaoca, né, com os resultados das placas de recalque, ou seja, a gente flota aí uma, os dados, de método de asaoca num gráfico, recalque, recalque menos um, e faz as, as, o método geométrico pra dizer assim, o teu recalque final vai ser esse, que é isso aqui, ó, isso aqui é o caso real aqui da BR470, né, com base nisso aqui, ó, nesses resultados do monitoramento, eu transformo, transformei, deu, é, aterro aqui num gráfico mais bem visível, assim, né, o que que eu fiz aqui? Eu juntei no eixo Y aqui, da esquerda, o recalque, o eixo Y da direita, a altura de aterro, e embaixo as datas, né, então assim, aqui em 2015, eu subi aqui, ó, é, um metro praticamente, um metro e vinte de aterro, aí o meu recalque começaram a fazer a leitura das placas de recalque, depois, mais um mês pra frente, dois meses, subiu, meu aterro foi pra três e meio de altura, depois, mais uns meses pra frente, meu aterro foi pra quase quatro, aí ele se manteve em quatro, obviamente, se essa linha não é horizontal, essa linha deveria estar, né, descendo aqui, mas pra ficar didática, e ficar autoexplicativo, eu não vim computando o recalque aqui, né, e aí aqui, essas linhazinhas amarela, azul e verde, são as placas de recalque, que tinha no segmento, placa de recalque um e dois, né, e a linhazinha verde é o recalque pelo plaques, então assim, né, a gente vê aqui que tem uma discrepância, mas no final, os recalques vão se juntar aqui, o recalque final do plaques com o recalque da placa, por quê, né, porque a placa teve uns patamares horizontais aqui, a gente vai vendo, que foram períodos em que a placa de recalque ficou danificada, o equipamento bateu, e aí não houve leitura, então a leitura ficou parada, se a gente continuasse lendo, as placas viriam aqui, então, o gráfico, então eles iriam convergir com a análise do plaques, né, para a fase de obra, junto com a análise que veio, os excessos das placas de recalque, então isso aí vocês podem fazer na fase de obra, fazer esse gráfico, curva tempo recalque, altura de aterro versus o recalque que está ocorrendo, aí tu está vendo se está tudo convergindo, o teu projeto com a tua obra, mas aí tu precisa dizer para o empreiteiro, ou dizer para o DENIT, né, ó, está convergindo, mas o recalque final, que eu calculei para seis meses, não é mais seis meses, agora vão ser oito meses aí, né, então, como é que eu vou dizer isso para ele? Um metro de asaoca, eu ploto aqui, ó, né, o metro de asaoca, é o recalque, e o recalque menos um, é uma regressão linear, algo assim, né, então a gente plota os pontos aqui, e traça a melhor reta pelos pontos, né, pelos pontos azuzinhos aqui, e sai uma reta de 45 graus da origem, aonde a reta de 45 graus, cruza a melhor reta, é o meu recalque final, então, meu recalque final previsto, é, a, como é que é, né, foi nesse caso, foram quase dois anos mesmo, com o geodreno, olha, tiveram, tiveram pontos ali, que a sobrecarga, é que assim, entre, entre tu, executar o aterro, e terminar a sobrecarga, o teu período de leitura, é após, é durante a construção, mas o que vale mesmo, é, pós execução de sobrecarga, então, tiveram os aterros ali, que, não tinha por que liberar antes, porque não tinha desapropriação, é, liberada, então, para que eu vou liberar aquele trecho, se a desapropriação não está, é liberada, então, não posso nem pavimentar para frente, então, deixa a sobrecarga ali, então, ficaram ali trechos com quase dois anos, mas, foi entre executar, paralisar, voltar, terminar, né, e trechos que ficaram, oito meses, um ano, um ano e meio, né, e tem alguns trechos agora, que a gente está, está liberando, né, qual a solução, que é, aqui, de usar coluna de brita, no lugar de, de geodrenos, na verdade, a coluna de brita, ela é um dreno, né, ela é um grande dreno, né, aí tu fala em camisada, ou em camisada, né, ela, o ruim da que usar coluna de brita, se tu vai falar, como dreno, é que ela é, não é em camisada, se tu falar de coluna, não em camisada, é o que aconteceu no primeiro projeto da BR-470, tá, no primeiro projeto da BR-470, eles foram usados drenos de areia, e esses drenos de areia, eles se exalharam, por quê? Porque eles não tem confinamento, né, o solo mole começou a subir, o aterro, subir, subir, e, na hora que movimentava lateralmente o aterro, os drenos se exalhavam, e aí, amulgava o dreno, amulgava a argila, entrava, misturava a areia com argila, não sai água, mesma coisa o dreno de, a brita, né, então é preferível usar o geodreno, até porque ele é mais barato do que o grande volume de brita que tu vais usar, e mais fácil, e de mais rápida execução, agora, se for coluna de brita em camisada, daí ela já tem outra função, a função de estabilizar, né, é isso aí, tá, então vamos lá, é, não sei se respondi a tua, vou responder aí, beleza, interpretação pelo método de asaoca, né, então, então tu não pode pegar o dado da instrumentação e deixar ele solto, tem que tratar o dado, tratar o dado e interpretar, aí é o método de asaoca, né, é, a gente usa aí, ou até um elemento infinito também na fase de obra, eu também cheguei a usar isso aí, tá, então aqui é o método de asaoca, né, que ele diz que é necessário pelo menos três intervalos de 30 dias, né, para poder começar a construir esse gráfico aqui, tem que ter pelo menos aí uma consolidação de 60%, né, ou para começar a ter recalques, assim, mais consistentes, para tu começar a plotar, né, é isso aí, tá, isso aí tem que encontrar na literatura, bem fácil de aplicar esse método, usa a planilha, tá, interpretação do inclinômetro, então a gente trabalha com método das distorções, né, calcula a distorção angular, depois de calcular a distorção angular, ali a gente, tem ali as recomendações, ali no livro do professor Márcio Sousa Almeida, x por cento dia, tu paralisa a obra, porque pode ser que vai romper, se essa porcentagem reduzir, tu dá atenção, ó, fica ligado aí que pode ter problema, e não paralisa a obra, deixa a obra tocar, mas com cautela, e se tiver uma velocidade mais rápida, mais devagar, bem baixinha, como são essas velocidades aqui, tu pode deixar a obra rolar, tranquilamente, isso aqui é a interpretação do dado do monitoramento, tem aqueles dados do inclinômetro, e tu usa as curvas de leitura que tu quer, para saber quais são as camadas que estão apresentando movimentação, tá, Agora aqui, ó, soluções geotécnicas, né, que a gente adotou, específicas, então, basicamente, sim, soluções triviais aí, né, para aceleração de recalque, geodreno, e sobrecarga, soluções triviais para ruptura, berma, construção lenta, geogrelho, né, aí entram as soluções mais robustas, que elas são mais caras, né, o projeto também se torna mais caro, tudo, né, e aí temos aí o que foi usado na BR-470, CPR, né, Consolidação Profunda Hard Hour, né, colunas de areia encaminhada, hang tracking, e a termo leve com EPS, todas essas na fase de obra, né, para sanar algumas estruturas, CPR estava previsto em projeto, né, mas tivemos algumas particularidades com ele aí, então, vamos lá, o CPR, né, para quem não conhece aí, é um, eles trabalhavam no sistema aí, é uma mistura, o CPR é uma mistura de grout, é um grout que eles fazem, areia, silt, né, e cimento, acho que é 5% de cimento, e eles faziam colunas, né, e no projeto, quando a gente trabalhou com eles, era essa a técnica deles, durante a fase de obra, o executor, o detentor dessa técnica, disse que descobriu que não é mais uma coluna, agora é um solo compósito, ele vai criando uma massa de solo lá, né, de grout no lugar da argila mole, né, então, é um, são ponteiros que vão descendo no solo mole, injetando esse grout, e aí vão criando essas colunas, que agora não são mais colunas, segundo eles, e aí aquilo vai expandindo, expansão de caridade, vai empurrando o solo mole para o lado, né, e aí no meio disso tem os geodrenos, né, que são esses azulzinhos aqui, e aí a água vai saindo pelo geodreno, né, ó, olha lá eles executando aí, vocês pesquisem na internet, vocês vão achar bem aí, tá, então o geodreno, as fitinhas de geodreno lá, né, e aqui a máquina injetando a ponteira, e colocando grout, olha lá, as demarcações aqui dos locais para injetar, né, esse grout, ó, uma solução interessante aqui, que foi usada, faz pouco tempo, ele terminou, faz pouco tempo, terminou esse ano, se eu não me engano, esse ano, ano passado, né, para corrigir aquelas rupturas, onde a gente não pôde, o deleite estava com pressa, e não usou a, não foi feita a terremetapa, foi feita a coluna de brita, daí ela foi projetada ainda, porque não foi por mim, coluna de brita com 20 e poucos metros de comprimento, mas aí na fase de obra, tiveram alguns, a máquina não conseguiu chegar a 22 metros, 25, e para o ano 17, o projeto foi adequado, né, para essas colunas menores, então os recalpes seriam um pouco maiores, mas isso é uma solução para estruturar o aterro, e garantir a estabilidade, coluna, ela não foi de, ela, a princípio era de brita, mas depois ao longo do andar da carruagem, virou coluna de areia por causa do custo, encabizada, com ring track, tá, olha lá, o que que é essa solução, coluna de brita ring track, né, é um tubo, de ponta biselada, né, em que ele vai sendo cravado, no terreno, no solo mole, e que é esse tubo aqui, ó, vai sendo cravado, com um martelo, né, empurrando ele, e aí, quando ele tem a ponta biselada, né, com isso, é para poder dar essa, da, ele perfurar lá, né, o material, é, chegou lá o, a coluna chegou lá no, 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 no fundo, o que acontece? Introduz-se o ring track, que é o geotêxte, né, dentro desse tubo, né, para poder, para ele poder receber areia, olha lá, olha aqui o tubo sendo cravado, quase chegando no local, quase chegando no local, aí o pessoal chegou com o tubo, o tubo lá embaixo, começaram a botar o saco aqui, ó, dentro desse tubo, esse, o, 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 vai colocando areia, 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 e vai vibrando, para aquela areia descer e formar a coluna, quando chegou a areia, chegou em cima, dá um nó, amarra, né, e aí está pronta a coluna de brita, que é esse projeto aqui, que fica, de areia, não, no caso de areia, não de brita, aí várias colunas, né, espaçamento aqui de 2,5, se não me engano, para 2,5, e essa coluna, ela serve como um grande dreno, e também serve para estruturar o Atea, para evitar ruptura, olha lá, já está pronto na BR-470, olha lá, é o funil, né, colocando funil aqui, para colocar, né, a areia aqui, através de funil, né, deixa eu ver a situação, que eu até 10 metros de altura, trincas, recalcas acentuadas na pista, normalmente não possui área para, é, comenta o uso de EPS, como atenderia, atende, depende da situação, atende, até acabar assim, de prever aqui, o próximo slide, aqui, aterra de EPS, tá, tu usa ele, tu pode usar com, em qualquer situação, desde que tu garanta que ele não vá flutuar, o EPS, aqui, aqui foi um caso específico, uma solução dada, para uma cabeceira, de Oae, mas era uma ponte, sobre o rio Luiz Alves, o nosso medo aqui, era o medo de, era, uma era para evitar o recalque, o degrau, o degrau na pista, né, porque a pista existente, está cheia de degrau, que o aterro recalque, não para mais, e toda hora a manutenção, o DENIT não queria, ter manutenção na pista nova, ou reduzir bastante a manutenção, os recalques, aí foi previsto um aterro com EPS, o que a gente fez aqui, nesse aterro com EPS? Previu aqui, um colchãozão drenante, um colchão drenante, os blocos de EPS, apoiados em cima, desse colchão, tá, uma geogrelha, por cima desse EPS, ancorada lá embaixo, de uma berma, por cima dessa geogrelha, uma laje de concreto, né, e aí vem o aterro por cima, para quê? Para que tudo isso? Tu tem que garantir, que o teu aterro de EPS, não vai flutuar, porque ali era um rio, né, tem um rio, se dá cheia, aí leva o teu aterro embora, então já está lá, graças a Deus, já está há alguns anos lá, já choveu, já deu cheia, né, né, tu, é, falou aqui de reduzir custo, né, Ricardo, mas aí depende do custo do EPS, né, custo de distância de transporte da areia, do teu aterro, versus, versus custo do teu bloco de EPS, tem que fazer uma conta, daí conta de chegada aí, para saber se dá ou não, é, então assim, ó, foi feito um aterro leve, o que que é isso é, né, EPS é o poliestireno expandível, não é o isopor, né, isopor é marca, né, então, ele é o poliestireno expandido, eles são blocos, né, são vários blocos de, são blocos de um por três, por quatro, leve, a densidade dele é 0,22 quilos por centímetro quadrado, por metro cúbico, por metro cúbico, o que mais, são muito leves, densidade baixíssima, aí a gente faz assim, usa eles para, usa esse, esse, é, aterro leve para evitar os recalques, evitar a ruptura, né, então, isso foi usado, a gente tem que botar um aterro de cobertura nele, para que não reflita, né, esse trilho de roda, né, em cima da pista depois, ó, então aí, ó, executando o aterro, começamos a cabeceira da OE, é um aterro relativamente baixo, limpoço, terreno, colocou-se lá, manta geotêxtil, ó, né, e foi se montando lá, os blocos de EPS, olha lá, colocando bloco, vai colocando bloco, o pessoal fiscalizando, o pessoal do DENIT fiscalizando, a pessoa da empreiteira, é, e são blocos grandes, ó, tá, vai montando o bloco, os blocos, eles fazem uma amarração de tijolinho, ó, já estava na fase de botar a geogrelha aí, já executando a laje de concreto, tá, tá, aqui já está com a, com a, mais uma geogrelha aqui em cima, tá, e, né, eu não tenho fotos da execução do aterro aqui, tá, e é isso, então foram soluções aí, assim, não, nada convencionais, mas que a gente usou na BR-470, dada a complexibilidade aí, né, do, 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 do projeto, né, gente, falei demais, acho que quase duas horas aí falando, então acho que, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí, aí está meu contato, se precisar de alguma coisa, podem procurar, procurar o professor, é, o Giovanni, estou à disposição aí, quero me perguntar alguma coisa, conversando. Bom, Rafael, é, eu acho que o pessoal gostou, rapaz, é quase duas horas aí de live aí, e estamos aí com quase 90 pessoas aqui, tinha 90, saiu um aí, mas até a hora chegamos a mais de 120 pessoas aqui na live aqui, e é muito, foi muito, assim, produtivo o assunto, né, e eu acho que o que cativou muito o pessoal é essa história, essa visão prática, né, que foi mostrado aqui, e tu fala fácil também, enfim, é, bom, é, teve muitas perguntas no chat aí, no decorrer aí, né, da conversa aí, né, da explanação, tu já respondeu muitas aí, bom, agora sim, eu deixo aberto aí o espaço, Rafael, aí dá para a gente fazer uma reserva aí de tempo aí, de uns 10 minutos aí, devido ao tardar da hora, quem quiser fazer mais alguma consideração, explanação, fica à vontade aí, tá? Rafael, Max aqui, tudo bem? Opa, tudo bem, Max? Tudo jóia, cara, estou vendo o aterro aí com o isopor, que, que já aconteceu alguma vez de ter alagamento, né, se aqui é onde tem isopor? Já, já teve ali, já teve alagamento, e o aterro ficou, ficou, é porque ele está travado, né, o que que acontece? Tu tem que garantir que ele não vai flutuar, o imposto da água, né, seja menor do que o que tem de peso em cima dele, né? Uma preocupação nossa foi botar a laje de concreto para poder pesar e para poder distribuir as cargas em cima dele, e o outro fato foi passar uma geogrelha por cima dele, ancorada lá de baixo de uma berma e ancorada lá no aterro da pista existente, lá por baixo. Então, se isso tender a flutuar, ele vai ter que arrancar a geogrelha primeiro, né? Vai ter que levar a geogrelha, então a geogrelha está travando ele lá também, né? Ah, excelente, então. Essa era a minha preocupação, dele flutuar com a supração da água ali. É, sim, não, ele segurou bem, está lá funcionando bem ainda. Estou vendo aqui a pergunta do Flávio aqui, sim, depende do ponto, né, depende do ponto ali, ali não é, como é que eu vou dizer, temos argilas aqui, eu sei que lá em Santos tu tem que crescer com a profundidade, aqui nós temos pontos que crescem com a profundidade, em locais que não crescem com a profundidade, né, depende do ambiente de deposição, né, e depende do local. Nesse caso aqui, esse ponto era praticamente constante, hein, né? tínhamos uma crosta ressecada do início e lá em cima, e depois tu tem que ter uma argila que tinha resistência não drenada praticamente constante com a profundidade. Bom, pessoal, fique à vontade de ir para mais perguntas aí, tá? Aquelas perguntas que não quiserem fazer agora, no momento, com o microfone, que você escreveu no chat, eu vou passar o e-mail direto para o professor Rafael, e depois ele vai estar fazendo essas observações, comentários, e respostas de vocês aí. Ah, o orçamento aqui, o Joshua está perguntando. Ah, eu creio que sim, essa parte do orçamento eu não sei te dizer, mas ela passou, principalmente porque a gente teve aí as rupturas, né, não previstas, né, essas novas soluções não previstas, mas passou, passou. Isso é fato. Eu não sei te dizer em quanto aí, né, porque eu não acompanhei essa parte, né, orçamentária da obra, né, mas tiveram... Desculpa, desculpa aí. Com certeza, com certeza, o... ultrapassou bastante aí. Humberto perguntando aí, ah, foi só o mole. As encostas também, a gente tem um problema grande na BR-470, nós temos aí esses, né, Humberto sabe bem aí, né, Humberto? Humberto é geólogo, a gente já trabalhou junto, o Humberto hoje está em... Humberto é mineiro aí, tá, percorre o Brasil trabalhando em túneis aí também, o Humberto. As encostas aí da BR-470, elas são bem críticas, né, nós temos uns solos, ó, estratificados, uns solos com chistosidade, com dobramento, né, com... que favorece o escorregamento aí da... daquelas ardósias, e solos expansivos, uns arenitos, tem uma salada de rocha, abaixo, então, os taludes ali, alguns, né, tivemos problema também de ruptura, tá, mas o solo mole foi pior. Flávio, resistência do SU, bate com o resultado de... Ah, a resistência do U ficou um pouco abaixo, tá, ficou um pouco abaixo, até, até porque a gente só tinha um... um... um corpo de prova só, né, pra mim, pra... assim, pra ferir, mas elas ficaram mais baixas, tinha um amolgamento aí, tanto na coleta, que foi coletado aí também em 14 metros, 5 metros, depende da profundidade aí, amolga um pouquinho a coleta. O Vani é confiável, né, tu usa o NKT aí pra calcular o SU, aí tu pode extrapolar um NKT mais alto pra poder jogar um SU mais baixo, mas eu gosto sempre de correlacionar o Vani com... não dá pra desprezar o triaxial, não, tá? É, o Jorge, assim, as soluções foram caras, mas era o que tinha aí pra poder acelerar a obra, né, e resolver problemas aí de gargalos, então, não, o Denit não queria correr riscos, né? É, aqui o William tá perguntando, eu... eu não usei, eu usei o slide, o slide e o plaxi só, aí tu pode usar aí, tu tem o Face, né, que é da mesma da RockScience, que é da, que faz o Slack, que é elemento difícil, que trabalha, que é da, que fabrica o slide também, aí tu tens aí o GeoSlope, que também que é, né, o SlopeW, que é pra análise de estabilidade, aí tem vários outros softwares agora aí também, a RockScience tá lançando o RS2, aí tu consegue usar vários aí, né? E as estimativas do CPTU, sim, fui eu quem fez, isso que eu fiz, a gente interpreta com planilha aqui, né? As teorias aí que a gente tem, a interpretação, né, do Cone, né, do Robertson, do Ride, tu encontra aí os artigos internacionais aí, tu, e a gente tem as interpretações aí por planilha, né? O Sam tá perguntando aí sobre os softwares, isso é que eu falei, né? Tens aí o software grátis, tu tens o MaxTars, da Macafer, pra análise de estabilidade de taludes, ele serve pra encostas e pra solos moles, tu tens o Slide, tem o que é equilíbrio limite, tem o Slope W, que é equilíbrio limite, aí tu tem o o Phase, que é elementos finitos, o Plax, que é elementos finitos, o RS2, da RockScience, que também, acho que, elementos finitos, se não me engano, tem alguns, vários softwares aí, pelo, agora tem que fugir o nome aqui, né? Alguns softwares que fazem análise até 3D, é equilíbrio limite, tem vários aí, se pesquisar bem, tem um bocado de software aí. Ô, Humberto, tá perguntando, das remoções de solo mole aqui, assim, o equipamento, ele não chega em muita profundidade, né? Então, a gente remove solo mole aí, até no máximo 4 metros aí, mas as normas, o DENIT, ele pede, Pra não ser remoção parcial, tem que ser total, e pra trechos não muito longos, até dos denturos, metros, se não me engano, o máximo anual, pra ele permitir, mas aí a gente pode, conversando e falando, né? Pra com eles, olha, dá pra remover um pouco mais, um pouco menos, e às vezes é, é a vantagem, é remover, ou que seja, 4 metros sonômicos, remover 3, remover 2, sobra 2 aí, fazer um agulhamento, resolve bastante também, elimina bastante recalque, garante estabilidade, tá? Bom, pessoal, então é isso, a gente vai dar por encerrado aqui, esse workshop, o Rafael, eu te pedi o favor, se tu puder aí, só derrubar a tua tela, pra gente só ficar com uns quadradinhos aí, tá? Pra fazer a captura aí, de registro aí final, tá? e assim, como passou ali o e-mail do Rafael, o telefone com o zap, vocês fiquem à vontade ali, pra depois entrar em casa com ele, a gente agradece muito vocês aí, vou fazer a captura final, aqui só pro registro, se puder abrir a tela aí, se puder abrir a tela aí, só responder a menina aqui, a Jéssica, perguntou rapidinho aqui, da minha trajetória acadêmica, pra chegar na experiência, na verdade, eu comecei já na faculdade, trabalhar com a terra sobre os salvos moles, trabalhando no laboratório, com o professor Rigacho, o Rafael Rigacho, era monitor, e aí queria, porque queria trabalhar com geotecnia, queria trabalhar com fundações, aí falou, calma, 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 que não é bem assim, geotecnia é mais vasto, daí acabou que surgiu uma vaga de estágio na ProSul, na época, e andava bem na geotecnia, pra trabalhar com solos moles, encostas, muros de contenção, e aí eu fui trabalhar lá, e caiu a geotecnia no meu colo, e aí daí pra frente, só a gente ralando aí, estudando bastante, para poder adquirir conhecimento, né, adquirir conhecimento, e conseguir aí atuar no mercado, né, o Adroldo, que estou perguntando também, os recalços calculados em projeto, são próximos ou real, eles ficaram próximos aí, naquele ponto ali que eu avaliei, ficaram próximos, eles tiveram pontos que tiveram discrepâncias, né, mas teve uma grande parte aí, tiveram convergência aí, Adroldo. Beleza, só deixa eu fazer a captura aqui, então, vamos lá, um, dois, três, aí, peraí só um minutinho, peraí, peraí, só fechar aqui, peraí, peraí, só um minutinho. Deu, agora deu aqui, vamos ver aqui. Tá. Peraí só um minutinho. Bom, pessoal, fiz a captura aqui, bom, quero agradecer, primeiro agradecer o Rafael, né, que é o nosso autor principal, nossa figura aí, o doutor aí de Solos Mores, o cara, nossa referência em Santa Catarina, aí no sul do Brasil, no Brasil aí, e o Rafael aí, vocês encontram ele, além da empresa, além como consultor, como professor na pós-engenharia geotécnica, de pós-especialização, estamos com a turma aberta, com matrículas ainda abertas, ainda está encerrando já o nosso prazo de matrícula aí, e o Rafael é o coordenador do curso, e lá ele vai estar presente, acho que com umas três cadeiras lá, né, o Rafael? Isso, são os três. E estamos juntos, e aí você que fez a inscrição aí no Simpla, né, vai receber o certificado, quem não se inscreveu no Simpla, que é o certificado, aí tem que mandar um e-mail para mim, que já fechou o prazo lá, que a gente deixa aberto até o final, até o início da live lá, e daí fecha, né, aí, mas todo mundo que se inscreveu lá, vai receber o certificado, e aí, se quiser ver essa apresentação do Rafael, esse workshop, vai subir para o YouTube nosso lá, aí é só se inscrever no YouTube, ativa o sininho, por que ativa o sininho? Para te saber quando é que foi postado o negócio lá, né, então ativa o sininho, que daí você vai saber quando foi postado, será postado, provavelmente, já até quinta-feira, aí já deve estar postado sexta-feira, esse workshop. Um abraço a todos aí, desejo sucesso para vocês, e daqui, da sede do Ipós, especialização de Curitiba aqui, a gente encerra essa live aí, obrigado, Rafael, e deixo aberto aí, para você fazer o encerramento, encerramento e o tchau final. Não, eu que agradeço aí o convite, né, para o professor Giovanni, aí, vamos fazer um workshop, então vamos embora, vamos fazer, eu que quase não gosto de falar, então, foi muito bom, é bom você sempre contribuir aí, assim como aconteceu comigo na minha vida, a cadeira de profissional, sempre tive pessoas que contribuíram para a minha formação, espero também estar contribuindo para a formação de vocês, para, claro, quem, né, já são formados, mas para agregar conhecimento para vocês aí, né, que possam aí ter, conseguir, ter mais algum, uma ferramenta de trabalho aí, para atuar no mercado, tá, eu que agradeço aí a presença de todos, a participação, e a gente se vê aí na, nas aulas aí do, ano que vem, obras do solo mole, temos aí a, a aula de, de imposto de terra, e estabilidade de taludes também, tá bom, um grande abraço pessoal, quem precisar tem o meu contato, um abraço. Boa noite a todos aí, obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Boa noite pessoal, até mais. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu.